Este é mais um programa do Grupo 45 Minutos. Desde 2014, um podcast feito no Nordeste para o Nordeste. Estamos disponíveis em todas as plataformas. Assine o nosso feed no Spotify, no Podcasts da Apple, no Google Podcasts e no Deezer. Para nos seguir nas redes sociais, arroba podcast45, no Twitter e no Instagram. E se quiser debater os assuntos do programa com a gente no WhatsApp, é só entrar no grupo do Clube 45, apoia.se barra podcast45. Muito obrigado pela escolha e pela confiança. Olá, galera! Começando mais um Telecast. Eu sou Celso Ishigami e já conto aqui com a companhia do meu caríssimo Clismangama. Nome de atacante, nome de craque. De craque na bola não, mas no jornalismo ele é craque. Não, o Dom não veio junto com o nome, infelizmente. Mas, pelo menos para fazer raiva aos outros, a turma consegue. É verdade, é verdade. Clismangama que tem serviços prestados no futebol, na Copa Paulo Francis, bem ao nível da Copa Paulo Francis, mas é um cara que registrou o seu nome também. É outro nível de exigência. Lá do nosso, no campeonato de futebol da Universidade Federal de Pernambuco. Só sai craque dali. Eu não consigo nem contar nos dedos, assim. Não enche uma mão, na verdade. Mas vamos lá. Lisma, a gente está abrindo mais um Telecast, fechando mais um fim de semana de futebol, sob a ótica dos clubes aqui da região. E na nossa pauta deste domingo, deste domingo, dia 22, a gente vai trazer três partidas. Vai trazer o nosso olhar sobre três partidas. Vamos começar, inclusive, por isso que você já está aqui comigo, a gente vai começar falando dessa vitória de virada do Santa Cruz sobre a equipe do CSE na sexta rodada da Série D. Uma vitória dramática, com uma partida que tem um roteiro, desses que acabam entrando para a história. E, principalmente, dependendo do que o Santa Cruz conseguiu alcançar nessa quarta divisão. Porque o fato é que o Santa, ao vencer o CSE de virada, ele alcançou a sua segunda vitória na competição. E, com isso, ele ganha uma sobrevida. Dá para a gente tratar dessa forma? Dá para a gente dizer que o Santa Cruz teve um reinício na competição. Pegou no tranco. A sensação que a gente tem é de um time que, aparentemente, pode ter pego no tranco. Agora, antes disso, antes disso acontecer, antes de virar o jogo do Santa Cruz, esteve à beira do precipício. Literalmente, basicamente. Porque estava perdendo já o jogo por 1x0, quando cedeu um contra-ataque perigosíssimo para o CSE, numa situação de 1x1 e, a partir dali, só o goleiro, quando apagaram a luz do estádio do Arruda. O Arruda ficou às escuras e o CSE acabou desperdiçando aquela oportunidade de contra-ataque. O jogo ficou parado por 20 e tantos minutos. E, quando volta, é que acontece a virada tricolor. Então, é claro que, por si só, esse enredo já rende uma história suficientemente digna de estar registrada nos livros. Mas, quando falo que a possibilidade de esse enredo se tornar ainda mais relevante, é quando eu parto da possibilidade, justamente, de esse jogo estar marcando uma virada de chave, um reinício, de fato, da caminhada tricolor na Série D. Isso aí, Clisma, é uma história que a gente vai seguir acompanhando, mas já tem muita coisa para a gente conversar sobre esses fatos que eu acabei de discorrer aqui rapidamente, antes de passar a bola para você, meu cara. Com certeza, Celso. Um jogo que, como a gente estava falando lá na Água Suja, principal para o Santa Cruz, em meio a todo esse turbilhão que ele vem passando nessa Série D, era o resultado. O time começou já perdendo, sofreu um gol logo no começo da partida, logo aos 13 minutos. Então, ali, dentro desse cenário, com a derrota, o Santa Cruz estava caindo para a lanterna, voltando para a lanterna do seu grupo, o grupo A4 da competição. Então, era um cenário onde a catástrofe já estava cada vez pior, como o que o Tuchu trouxe bem no começo, na beira ali do penhasco. Poderia piorar ainda mais esse momento negativo que o clube vem vivendo, mas conseguiu essa virada, enfim, o resultado era o principal, conseguiu, e acho que é pelo menos um fôlego a mais para a Martellotti nessa semana, para tentar buscar mais uma vitória contra o Sergipe, um jogo fora de casa. O Sergipe, que apesar de não vir bem na competição, mas é um time difícil de ser batido, tanto que até agora ele só tem, apesar de estar na lanterna com cinco pontos, mas são cinco empates e uma derrota na competição. Então, é um time que, apesar de estar dando seus vacilos aí, mas não é tão fácil assim de ser batido. Então, sim, depois de fazer essa introdução aqui, a gente já pode começar a análise do jogo, Celso. Já vamos, já vamos começar, Clisma, porque acaba sendo uma análise que a gente vai precisar passar por pontos diferentes, a gente vai precisar fazer a leitura de jogo, mas daqui a pouco a gente vai precisar se debruçar também sobre a classificação para fazer uma projeção, uma atualizada a partir desta virada. Vamos, portanto, abrir análise do que aconteceu dentro de campo no Arruda, porque do primeiro tempo que o Santa fez, que foi, não sei, que dá para a gente falar sobre aquele primeiro tempo, mas daquele primeiro tempo até um time fechar a partida com três pontos, tem uma longa história e é isso que eu quero ouvir de você. Com certeza, Celso. Assim, dos jogos do Santa Cruz que eu pude acompanhar, pelo menos os realizados no Arruda consegui acompanhar todos, os jogos fora, só não consegui assistir o jogo contra Jacu e Pence, mas assim, pior primeiro tempo que eu vi do Santa Cruz na Série B, o time veio com mudanças que o Marcelo Martellotti trabalhou ao longo da semana, pegou o Westley, que é um meio atacante que joga também ali pela ponte direita, colocou improvisado na lateral, já que Edson Ratinho não reunia condições físicas para atuar pelos 90 minutos, Edson Ratinho, que até o momento é o único lateral direito, chegou o Jefferson Feijão, mas ainda não estava apto para a partida, então, só tinha o Edson Ratinho e com isso, por ele não aguentar os 90 minutos, Martellotti veio trabalhando para poder colocar o Westley, o Westley treinou nisso, foi para a partida, mas a execução acabou não saindo tão boa assim, não deu certo, uma estratégia que acabou sendo muito explorada pelo CSE, o CSE é um time que tem um ataque, um dos melhores ataques da competição, se não for até o melhor, com 13 gols marcados em 6 partidas, mas também, por outro lado, tem a pior defesa também, com 13 gols sofridos, ou seja, é um time que sabe agredir, mas também não consegue se defender tão bem, não foi um jogo que prometia ser aberto e realmente foi, dentro das suas limitações técnicas de cada equipe, mas foi um jogo aberto. O CSE explorou muito esse lado direito de Santa Cruz ali com o Westley, o Westley, ele pegava para ser um pouco mais, ter uma função de um ala e quem descia para cobrir esse lado direito era o volante Daniel Pereira, o Santa Cruz que entrou com uma trinca de volantes ali, o Daniel Pereira, Eliezer e Rodrigo Iuri, só que aí essa troca de posição entre os dois, o Santa Cruz deveria defender o Daniel que cairia um pouco mais por aquele lado, pelo lado direito, não estava conseguindo dar conta, então, o CSE esperava o Santa Cruz abrir espaço contra-ataque e sempre buscando esse lado direito do Santa. Pressionou, assim, o começo do jogo foi muito corrido, o Santa Cruz tentava, errava lá na frente, o CSE já contra-atacava rápido, ficou nessa e aí logo aos 13 minutos, o time Alagoano saiu na frente com o gol de Hugo, zagueiro que é cria da base do Santa, jogou aqui entre 2006 e 2008, ou seja, a lei do ex aí se fazendo valer no Arruda, e depois de ter aberto o placar, o CSE cresceu ainda mais, assim, teve a vantagem debaixo do braço e aí soube dosar melhor os momentos para acelerar a partida, para poder ter um pouco mais de tranquilidade, se fechar, esperar pelo erro do Santa, o Santa Cruz ainda chegou, assim, logo após sofrer o gol, tentou uma resposta rápida, nos 16 minutos acertou a bola na trave com o Fabrício, e, mas acabou não, depois disso aí, o Santa Cruz acabou não conseguindo criar mais muita coisa, ficou muito na, naquela pressa de querer resolver logo a jogada, de querer chegar rápido a área para poder concluir, sim, muita tomada de decisão errada, isso comprometeu muito nesse primeiro tempo, ou seja, se a defesa que seguiu mantendo seu nível ruim de atuação que já vinha acontecendo nos outros jogos dessa série D, e o ataque que também passou a comprometer, não estava conseguindo criar nada, então foi muito complicado, o primeiro tempo muito abaixo, até do que o Santa Cruz já vinha apresentando na própria competição, e com isso, várias merecidas, ao fim do primeiro tempo, a torcida pegando no pé de alguns jogadores, como o próprio Dudu Mandai, que vem sendo alvo dessas críticas, já alguns bons jogos, enfim, o time foi para o intervalo, e não passava nenhuma segurança, ou se uma margem para você pensar, pô, o time começou a reagir aqui, então, no segundo tempo, a gente vai chegar, vai crescer, buscar esse empate e tentar virar, não era essa impressão que o Santa Cruz estava passando para o torcedor, para quem estava acompanhando o jogo, o CSE, com essas decisões em velocidade, aproveitando ali, essa recomposição muito lenta do Santa, e aí você já pega, alemão, voltou, fazendo sua reestreia pelo clube, alemão, um zagueiro pesado, muito pesado, é lento, Luan Bueno, outro zagueiro lento também, Daniel Pereira, que é o volante que estava cobrindo ali a lateral direita, na fase defensiva, também, não é um jogador rápido, ou seja, o time sofreu muito com essas investidas do CSE, e o CSE esteve mais próximo de fazer o segundo gol, do que o Santa Cruz, de conseguir empatar o jogo, no segundo tempo, o Santa Cruz voltou, e aí Marcelo Martellotti já fez algumas alterações, desfez algumas coisas aí que não estavam dando certo, por exemplo, colocou o Edson Ratinho, ele entrou no lugar do Eliezer, e aí, já foi para a lateral direita, a posição realmente dele ali, 45 minutos, ele jogou, um pouco no sacrifício aí, mas conseguiu aguentar, e já dando um pequeno spoiler, foi decisivo, para essa virada do time, entrou também, Rafael Furtado, o Gabi Fabrício, que é um ponta, estava jogando improvisado pelo meio, e também não funcionou, ou seja, aí o Santa ficou com dois centroavantes, Rafael Furtado, e o Rafael Massena, o time acabou, via tentando muito essas jogadas pela lateral, a bola parada, cruzamento, buscando o Furtado, e o Massena, o Santa ficou se baseando muito nisso, estava tendo dificuldade, para trabalhar a bola, uma jogada, mais de passe curto, conseguir uma tabela, para infiltrar na área, estava muito difícil de conseguir, e o começo da segunda etapa, já trouxe, um jogo, que continuou aberto, Celso, Santa Cruz, tentando ali, nessa base do Abafa, chegar em cima, buscar esse empate, estava pecando na finalização, ou pecava no último passe, e o CSA também, não se, ficou só, ali atrás, segurando o resultado não, foi para cima também, tentou, teve as chegadas dele, e aí, foi quando veio, assim, o divisor de águas, dessa, desse primeiro, desse jogo, na verdade, que foi o Apagão, esse Apagão no Arruda, aconteceu aos 12 minutos, num lance que, de contratar com o CSA. Impressionante, como é um, um ponto, muito mais claro, de mudança do cenário do jogo, do que o próprio, intervalo, o jogo, volta muito parecido, com o que, você descreveu, do que foi o primeiro tempo, né? Aham, voltou, parecido mesmo, e assim, apesar de uma leve melhora, do Santa Cruz, mas, sim, não estava, não estava dando, para você esperar, por muita coisa mais ali, para pensar que, assim, se fosse sair um gol, seria na, na base do Abafa mesmo, como aconteceu, mais na frente. Mais para frente, é verdade. É, e assim, esse, esse lance, um contra-ataque do CSA, Matheus Regis, pegou ali, mais ou menos, na altura do meio de campo, não lembro, qual que foi o jogador do Santa Cruz, que estava acompanhando ele, mas, perdeu na corrida, ou seja, e o atacante do CSA, saiu na cara com o Jefferson, ele já estava ali, pela intermediária, mais próximo da grande área, teve a primeira queda, que apagou, e ainda, depois voltou, uma porcentagem muito pequena, da luz, já estava bem escuro, e aí, o lance seguiu, a arbitragem, não paralisou, seguiu, o jogador, possivelmente, assim, não dá para a gente aqui, cravar, mas, imagina, que realmente, com a queda de energia, o cara fica, o que é que eu faço aqui? Atrapalha. Atrapalha, atrapalha, o que é que ele vai fazer? Atrapalha a ordem natural, do, exatamente, das, das sinapses, a ordem natural, do movimento, atrapalha, o lance, é um fator novo, naquele cenário, que eles, inesperado, inesperado, e aí, com isso, ele, saiu ali, entrou na área, finalizou, Jefferson conseguiu a defesa, e aí, com Jefferson fazendo a defesa, o árbitro, enfim, paralisou a partida, assim, não há um espaço de tempo grande aí, entre a queda e a defesa, eu acho que, foram coisas de, dez segundos, no máximo, mas, ainda assim, é suficiente, para ter essa, afetar, de alguma forma, a, a decisão ali, a tentativa do jogador do, do CSE, e aí, com isso, a partida ficou paralisada, por vinte e dois minutos, deu essa esfriada no jogo, e o, Kimo Alagoano, foi quem realmente sentiu, sentiu muito essa parada, então, é claro, ficou na bronca, porque você imagina, que ainda tem isso, né, ainda tem esse aspecto, a partir dali, os alagoanos, passam a enxergar, o jogo de uma forma diferente, não tem como dizer que, eu não vou nem discorrer aqui, sobre quem apagou, o que aconteceu, o que deixou de acontecer, assim, para mim, está muito claro, o que é que aconteceu, apesar de a gente não ter, nenhum registro aqui, nenhuma declaração, nenhuma comprovação, de que foi o que aconteceu, mas, enfim, o lance que Clisma descreveu, o lance que todo mundo, acompanhou aí na televisão, e depois, aqueles segundinhos, que a gente acompanha, nas redes sociais, já é suficiente, para a gente entender, o que é que aconteceu por ali, e o fato é que, os jogadores, eles não são máquinas, eles não são jogadores, de Playstation, não são jogadores de FIFA, são seres humanos, que, tem, olha, cai luz, cai câmera, é tudo, mas, falando sério, Clisma, são seres humanos, são atletas, que estão sujeitos, a essas variações, emocionais, e acho que, dá para dizer, que a equipe, alagoana, sentiu, e sentiu muito, o jogo, vira outro jogo, depois daquilo ali, depois da volta, não é? Não, com certeza, é outro jogo, 20 minutos, são mais do que suficientes, para esfriar, e mudar todo o panorama, do que, do que vinha acontecendo, e foi realmente, o que aconteceu, botou o jogo, o CSE ainda, tentou, buscou essa, essa, manter esse ritmo, que ele vinha impondo, na partida, de certa forma, o, o Santa Cruz, estava ainda, muito moroso, nesse retorno, não estava, conseguindo, atacar bem, e assim, a gente, eu acho que até, pode-se dizer, que o primeiro gol, esse escanteio aí, que saiu já, aos 49, foi um achado, porque, desde que retornou a partida, a partida voltou, acho que, passaram pelo menos, por volta de 15 minutos, até a, até sair o gol do Santa Cruz, o Santa não teve nenhum lance, de perigo, é, uma chegada de maior, é, força aí, que pudesse assustar, o time do CSA, o jogo ficou realmente morno, então, quando saiu o gol, é, não ia se escantejar, aos 49, o escanteio cobrado, do lado esquerdo, teve, um desvio na primeira trave, o alemão apareceu ali, livre, e isso, isso é, é, é um capítulo, é, é um aspecto, dessa história, que também, precisa, é, ser detalhado, com um pouquinho mais de carinho, né, Clijão, porque, a gente está falando, de um jogador, que acaba de voltar, né, para um clube, com o qual ele tem identificação, né, é, e, em sua estreia, pô, o cara, enfrentou tudo isso que você falou, da dificuldade, de adaptação mesmo, ao ritmo de jogo, e, é, ao ritmo do Santa Cruz, e o cara vai, e, e, pô, empata o jogo, da forma como foi, velho, isso é, 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 assim, abrindo esse parêntese aí, para falar de alemão, é um cara que, querendo ou não, na passagem dele aqui, conquistou títulos, teve identificação com a torcida, e, volta para um clube, onde ele teve essa identificação, após um período, onde ele, vinha sofrendo com lesões, passou por clubes de Santa Catarina, o Criciúm, uma volta redonda, e nessas últimas, acho que pelo menos nas duas últimas temporadas dele, ele já não jogou tanto, sofrendo com essas lesões, ou seja, o cara já, na reta final de carreira, é, de certa forma, tentando um recomeço, tentar, é, alavancar de novo, nesses últimos anos de carreira que ele tem, voltando para um clube com o qual ele tem essa identificação, e acontece, logo isso, um gol nessa reestreia, acho que assim, ele, tinha fazendo uma partida, razoável, e, é, dá para você notar pela, pela vibração dele no gol, quanto que isso, quanto que ele extravasou ali, o que esse gol significou para ele, é, dentro desse contexto todo, da carreira que ele, que ele vem passando, e, esse gol foi, o que, assim, dá para a gente dizer que, que alemão extravasou ali com esse gol, foi o, a virada de chave para o time, virou a chave ali, empolgou, pô, vamos buscar, a gente conseguiu aqui, dá para conseguir, a gente, virar esse jogo, e foi o que aconteceu, a torcida que, assim, dá para a gente destacar, que no primeiro tempo, a torcida do Santa Cruz, vaiou, pegou muito no pé de alguns jogadores, na segunda etapa, começou a empurrar mais, e o que aconteceu, durante o apagão, também, é curioso, o apagão também, é, durante o apagão, a torcida lá, acendeu as luzes, estava também, cantando para caramba, tentando empurrar o time mesmo, e depois do gol, foi que incendiou tudo, foram, foi uma diferença de apenas, três minutos, para o, para o gol do empate, e o gol da virada, e a gente vê que, esses três minutos aí, foi um avalanche, que assim, o Santa Cruz cresceu, bastante, foi, esse período, até o final do jogo, foi, melhor que o Santa Cruz, conseguiu desempenhar, dentro do jogo, e aí, com esse empurrão, saiu aí o gol, já os 52, no lance que, Edson Ratinho, arrancou pela direita, Ratinho que, entrou bem na partida, arrancou pela direita, cruzou na primeira trave, e Rafael Furtado, cabeceou bem, e fez essa, esse gol, a virada, o atacante também, que já vinha, algumas partidas, não cheguei a levantar esse número, mas, vinha num jejum, que vem incomodando, a ele, tanto que perdeu posição, no time, tinha que ganhar, a condição de titular, perdeu, voltou para o bunco, então, foi um, extravasor ali, realmente, e aí, na reta final do jogo, foi onde, Santa Cruz, passou a ter esse controle, dominou, teve mais chance, de, de fazer, terceiro gol, o CSR, já não conseguia, render, ou esboçar uma reação, do que vinha, para tentar, um empate, não conseguiu repetir, o que vinha jogando, antes do apagão, então, foi algo que o time, a Lagoano, sentiu bastante, Santa Cruz, soube aproveitar, soube, se impor, cresceu de rendimento, e, dominou a partida até o fim, administrou, e a cena, acho que assim, da, daquele final ali, jogadores, alguns jogadores, caindo em campo, dando aquele respiro de alívio, representou bem, não só o que o time sentiu, mas também, ainda, a torcida, e aqueles que estavam, presentes ali no Arruda, mais de 7 mil torcedores, nosso, nosso querido Felipe, assim, estava lá também, está, na carreira, estava ainda, estava ainda, comemorando, tudo mais, não sei se deu aquele, aquele, pulo na piscina, mas assim, rapaz, rapaz, é, assim, dependendo do nível, de euforia do cidadão, não duvida a minha, não é exatamente euforia, é só a palavra, que eu tentei encaixar aqui, para, foi boa, foi boa, foi boa, deixa, deixa eu, eufórica mesmo, e aí, com isso, assim, Felipe, está chegando aí, para, já já entrar aqui na live, também, com a gente, e foi um resultado, que realmente, é, o Santa Cruz, tem que se apegar a ele, se apegar a vitória, tentar dar uma mudança, nesse clima, nesse ambiente, que vem pesado, há tanto tempo, e que, de todo jeito, puxa para baixo, a equipe, que, cria um peso a mais, nessa, nessa caminhada, da série B, e, agora, o Martellotti, tenta trabalhar, com um pouco mais de calma, tenta, fazer os ajustes, necessários, na equipe, ganhou reforços, já chegaram, essa semana, alguns estrearam aí, como, o Gabriel Castro, meia, que entrou, na reta final, segunda etapa, e quase marcou, o terceiro, o terceiro, do Santa, então, é, Gabriel Castro, perdão, Guilherme Castro, então, é um resultado, que, no todo, é muito mais positivo, apesar das suas ressalvas, mas, o saldo positivo, disso aí, para o Santa Cruz, é, é bastante interessante mesmo. Sem dúvida, Clisma, sem dúvida, é, eu vou, vou propor que a gente fale um pouco mais, sobre esse saldo, num momento seguinte, tá, como eu disse, eu quero, é, entender um pouco melhor, é, como, fica a situação do Santa Cruz, depois, dessa virada, porque, afinal de contas, é, os alagoanos, do CSE, eles, é, não apenas, perderam, os três pontos, como perderam, também, a posição, para o próprio Santa Cruz, e, a possibilidade, inclusive, de estar, talvez, na vice-liderança, se eu não me engano, dei uma rápida olhada aqui na tabela, acho que, ficaria, é, atrás do, ficaria na segunda colocação, por conta do número de vitórias, confere para mim, se não é isso, Clisma, deixa eu abrir aqui, é, ele ficaria na terceira colocação, porque, apesar de empatar com o Lagarto, que é o afluxo colocado, mas, o saldo de gol deles, do CSE, estava, está menor, é verdade, é verdade, é verdade, o Lagarto, já se, já colocaria lado a lado, estaria dentro do G4, empatado, com Asa e Lagarto, né, com os mesmos dez pontos, de Asa e Lagarto, em vez disso, perde, inclusive, a posição, para o próprio Santa Cruz, é ultrapassado pelo próprio Santa Cruz, e é por isso que eu quero me debruçar um pouco mais aí, sobre a classificação, mas só para a gente estruturar um pouco melhor aqui, a nossa análise, vamos tentar fechar o que aconteceu dentro de campo, analisando agora o time individualmente, você já trouxe aí, um spoiler, mas vamos agora, com a análise completa, dos destaques individuais. É, para trazer aí os, começando logo pelos positivos, acho que dá para... A turma, a turma que estava com o dedo no disjuntor, né, é o principal, principal destaque positivo aí, é o cabrinho. O tricolor é, viu? Falando assim, na transmissão da Rádio Jornal, disseram que foi o, pelo menos assim, a versão do Santa Cruz foi que, disjuntor geral lá, tinha queimado, estavam fazendo a troca, alguma coisa assim, então, enfim, mas me atendo só, só a parte de campo. Então, bora falar do disjuntor, um dos destaques é o disjuntor, seja, se apagaram, se queimou, o que for, destaque para o disjuntor, mas além do disjuntor, Clíber, falando sério agora. Além do disjuntor, acho que, dá para a gente falar, principalmente, as mudanças, dos jogadores ali, que entraram no segundo tempo. Edson Ratinho, acho que, principal destaque, é um jogador muito criticado pela torcida, vinha sendo criticado com razão mesmo, não vinha desempenhando bem, e aí, teve na semifinal do Pernambucano, errou, perdeu o pênalti, ali contra o Náutico, e aí, com o Santa Cruz, foi eliminado da competição, e começou a dar uma volta por cima, vamos dizer assim, dentro dessa trajetória dele no clube, porque, acho que assim, o primeiro jogo de Ratinho que eu vi, onde ele teve um desempenho razoável, pelo menos, foi o jogo contra o Atlético de Alagoinhas, que o Santa Cruz venceu por 3x2, e que eu até falei aqui nos destaques, que eu fiquei surpreso com a atuação dele, que ele, tinha sido o primeiro jogo, que ele não tinha ido mal, que não tinha sido um atleta ruim, dentro de campo ali, que tivesse comprometido o Santa Cruz, nesse jogo, ele já conseguiu subir um degrauzinho a mais, e eu acho que por essa evolução, ainda que, não totalmente dentro do que o Santa Cruz precisa, mas vale esse destaque, só pegando pelo jogador mesmo, acho que seria, para mim, o melhor em campo, e ao lado dele, eu colocaria o Rafael Furtado, fez esse, esse gol da vitória do Santa Cruz, entrou, virada, é sacramentada com ele, né? Exatamente, brigou muito ali na frente, apesar do, na bola não estar chegando, da maneira que deveria, mas, estava participando, estava buscando o jogo, não se escondeu, então, ter feito esse gol também, muito importante para ele, realmente valeu muito a pena, e no terceiro lugar, eu colocaria o Alemão, achei que a partida dele, tirando o gol, foi uma partida, no máximo, razoável, não achei que ele comprometeu assim, mas o gol, realmente, com todo esse peso, desse retorno dele, essa redenção mesmo, que ele está buscando, na própria carreira, acho que, realmente vale, colocar, para fechar esse pódio, e eu colocaria, até como uma missão positiva, também, o goleiro Jefferson, que, é, ele concluiu a defesa fundamental, inclusive, né? Exatamente, do apagão, é, e não só pelo lance ali, do apagão, mas também, outros, outros momentos, que ele foi exigido, dentro da partida, apareceu bem, é, não demonstrou, aquela insegurança, que ele teve ali, no começo da temporada, até porque, desculpa, Clisman, só para concluir, o que eu tinha falado, que eu pensei depois, é, porque, a bola apagou, o, teve uma mudança de cenário, como eu descrevi, para o jogador do Santa Cruz, mas também, para o jogador do CSE, mas também, para o goleiro do Santa, né? É, ele também precisa, é, de, precisa se adaptar, ali, aquele momento, é, para tentar fazer a defesa, lógico, que quem toca a bola, tem um nível de dificuldade, maior, mas ele também, foi pego de surpresa ali, né? Aham, com certeza, é, acho que, dentro do, do que foi exigido, ali, na partida, Jefferson, não segurou bem, é, principalmente, nesse momento aí, que, assim, ele, não se deixou, sei lá, distrair, ou, não teve um lapso, assim, por causa dessa, dessa queda de energia, lá no Arruda, e, fez uma defesa, saiu abafando a bola, o chute do atacante, muito importante essa defesa, outras também, que ele, apareceu bem, é, outro problema também, até no primeiro tempo, que, dá para, colocar assim, a conta de Jefferson, de no tecido, pior, foram bolas que ele precisou, sair da meta, para cortar, porque, a defesa, não estava, não estava conseguindo, bolas que saiu ali, buscando aquele lado direito, do Santa Cruz, Jefferson, saiu para cortar a bola, saiu, chegou ali, é, teve um momento, de maior pressão também, do, do CSL, no primeiro tempo, por volta dos 30, 35 minutos, em que ele, foi exigido, e segurou, então, uma atuação de destaque, que, vale, sim, essa, essa menção a Jefferson, pelo que ele fez, e, por ele estar buscando também, essa, 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 melhora dele, dentro do Santa Cruz, e, consegui realmente, ter uma sequência de jogos, que ele, no começo do ano, se não me engano, fez duas ou três partidas, é, a torcida pegou no pé, e aí, Leston Junior, não, não te entubiou, em fazer a troca, colocou o Clever, Clever, que, conseguiu segurar ali, a posição, mas, da mesma forma, não me, não demonstrou, para mim, ser um goleiro seguro, então, era, estava muito parelho, aí, essa disputa, Leston tinha essa preferência, por Clever, Martellotti mostrou, que a preferência dele, é por Jefferson, Jefferson, está tentando fazer valer, essa, essa confiança, que ganhou do treinador, e, vamos ver, pelo que ele jogou agora, acredito que Martellotti, vai mantê-lo no time titular, vai seguir ainda, e, sim, se conseguir passar a segurança, e, for diferencial para a equipe, como, Santa Cruz, o torcedor, se acostumou nos últimos anos, tendo goleiros que, foram referência, e, salvaram o time, várias vezes, como, Jordan, no ano passado, Michael Clayton, em 2020, Anderson, em 2019, mesmo sendo em anos, que não foram bons, para o clube, mas, foram goleiros que, sempre fez grande goleiro, uma sequência, muito boa, de goleiros, que Santa Cruz, vinha tendo, goleiros jovens, agora, o perfil mudou, nesse ano, já, apostei em dois goleiros, mais experientes, mas, assim, é algo que, o torcedor acabou, se acostumando, de ter essa segurança, debaixo das travas, só que, na atual temporada, acabou não acontecendo, e, é esperar que Jefferson, venha realmente, a dar essa, essa segurança, aí, que o Santa Cruz, está precisando, e que, a gente já está em maio, quase chegando em junho, ainda não chegou a ter, assim, num grande nível, de segurança, do torcedor, pensar, pô, se der um chute, o goleiro pega, sem ficar com aquela aflição, de que, a bola pode acabar, entrando a qualquer momento, é, é muito complicado, mas aí, enfim, é esperar por isso, que Jefferson chegue, faça valer, essa titularidade, essa confiança, que Martellotti passou. Queria que você falasse, dos destaques negativos, antes de eu, te pedir, mais uma análise individual, mas fala para mim, os destaques negativos, dessa vitória. Então, meus destaques negativos, João, eu colocaria, principalmente, no meio de campo, todo do Santa Cruz, passaria ali, para o, para o quarteto ali, formado por, pelos três volantes, e o meia, caso, os três volantes, Eliezer, Daniel Pereira, e Rodrigo Yuri, e o meia, Fabrício, que, assim, veio para ser ponta, caindo ali, e hoje estava jogando pelo meio, não entendi muito bem isso, mas, não gostei da partida, desses atletas, principalmente, um ponto que o Santa Cruz, sempre tem, sempre teve problema, nessa temporada, e a gente sempre bateu, aqui na mesma tecla, a recomposição defensiva, do Santa Cruz, é muito lenta, deixa a zaga exposta, e, hoje, foi mais um jogo, em que isso aconteceu, mais um jogo, em que, pesou muito, para a defesa do Santa Cruz, ter que cortar, a bola da maneira que fosse, saída de bola também, não estava legal, enfim, colocaria aí, no pé de igualdade, os três volantes, já, nessa parte defensiva, e, para falar do Fabrício, foi um jogador que, apesar de ter colocado a bola na trave, logo após o gol do CSE, ele, fez mais nada, assim, no jogo, assim, não conseguiu acertar, praticamente nada, estava errando muito, passe também, tomada de decisão, errada ali, quando, pegava uma bola, que, deveria, tentar o toque, ele tentava a finalização, quando era para chutar, ele prendia demais, tentava um passe, e errava, enfim, um jogador que, atrapalhou muito, nessa, nessas investidas, do ataque do Santa, já que a bola, estava passando muito, por ele, então, merece aí, esse destaque, negativo, e fica, fica a missão aí, para esses quatro atletas. Boa, antes de fazer a pergunta, que eu ia fazer para você, vou trazer um super chat, que a gente recebeu aqui, de André Luiz Araújo, olha aí, André Luiz, antes de mais nada, muito obrigado, você é sempre um cara muito gentil, dizendo o seguinte, sou esporte, tem Felipe Assis hoje não? Vim para ver ele feliz, depois de alguns, depois de alguns, depois de alguns, depois de alguns, eu que atrapalhei a vida de Rodrigo, desculpa, Rodrigo, mas, até logo, eu fico feliz aqui, mas, Franja, uma satisfação, poder contar com você, para a gente, amarrar, a análise, O que danado é isso aí, bicho? Mandaram aqui, Rodrigo mandou aqui, para quem está acompanhando a gente, a live, a prova do motivo pelo qual, o Felipe está atrasado, ele pulou na piscina, está até com o cabelo molhado, inclusive, mas, queria que você falasse para a gente, essa história aí, bicho, porra, como é que você vai para a Ruda, passa o perreiro que passou, mergulha na piscina, chega atrasado, porque, para a gente, tem que ter uma ótima história, para tudo isso fazer sentido, companheiro. Não, em primeiro lugar, deixa eu mandar um abraço aqui, para André Luiz Araújo, companheiro, muito obrigado, companheiro, pela audiência, pelo carinho, obrigado, de verdade, está certo, um abraço, agora eu falo com o Celso e Crisma, Crisma, com sua cabeleira inconfundível, e, rapaz, assim, é, é, seu recalque, seu recalque, dá para sentir daqui, viu? De longe, de longe, o cara, o cara lá em Mercúrio, está sentindo o recalque, imagina tu aí. Queria, queria você, ter essa cabeleira fata, do nosso, mais, demais, eu estou pagando dinheiro, mas, ele não me diz que é o segredo ainda, eu estou aqui só na inveja mesmo, né, mas tudo bem. É, rapaz, veja bem, é, assim, assim, em linhas gerais, né, eu tinha falado que, aqui, comentando o jogo passado, que, a gente chegou a uma conclusão, o time é fraco, o time tem suas limitações, né, e, e tanto é fraco, que, é, o professor Martelotti fez uma série de mudanças, né, então, está na cara que o time é fraco, está na cara que o time não estava rendendo. O que eu estava reclamando, e reclamei, mas reclamei muito, é a falta de atitude, né, era a falta de atitude, o Santa Cruz era um time, é, por não ter atitude, era um time extremamente, foi um time extremamente lento, e extremamente previsível, então, é, pelo menos esse erro, né, da falta de atitude, o professor Martelotti corrigiu, o professor obrigado, viu, né, para essa partida, é, foi um time que procurou, sabe, acertar o tempo todo, né, a série D tem que ser assim, vai ter jogo que, aliás, vai ter jogo não, a maioria dos jogos da série D, você vai ganhar assim, como tinha ganhado o outro grande, na primeira vitória, começou perdendo em 2x0, e foi buscar a virada, não foi buscando, não foi com um grande futebol, um futebol envolvente, né, não, longe disso, é na base da entrega mesmo, né, então, conseguiu a primeira vitória, assim, a segunda também, tá, então, o Santa Cruz procurou, é, jogar o tempo todo, é claro que, que, que mostrou suas limitações, tá, quando a gente falava aqui, Celso, eita, você não sei nem se foi Celso, foi Fred, acho que foi com Celso que a gente estava falando aqui, como esse time do, do Cássio chamava atenção, como esse time do CSE tem uma coisa muito esquisita, que é um time que faz muito gol, e leva muito gol, então, é, de fato, eu não tinha acompanhado o CSE, eu não sabia, assim, exatamente o que é que eu ia encontrar, eu pensava, que seria um adversário, que jogaria no esquema maluco, assim, de alucinante, de tentar o campo adversário o tempo todo, e por isso, ele acabava acertando algumas vezes, mas deixava o time muito exposto, e por essa razão, levava muitos gols, mas não foi isso que eu vi, tá, eu vi um CSE que, de certa forma, tem uma, uma, uma postura, assim, bem, bem, bem definida, né, mas assim, de jogar fechadinho, e aí, quando ele sai, mas ele sai numa velocidade absurda, e saiu todas as vezes que pegou o contra-ataque, foi, deu uma canseira ali na defesa do Santa Cruz, sabe, de certo modo impressionante, eu não sei se é todo jogo deles assim, não sei se é, se é sempre assim, mas foi assim, né, então, essas falhas, cada vez que, que a gente via, o Santa Cruz levar uma bola nas costas ali, tomar um contra-ataque, essas deficiências do Santa Cruz, elas ficavam mais visíveis, as deficiências continuam, o sistema defensivo continua falhando, de novo, levou um gol ali, sabe, o cara ali, assim, subiu do jeito que quis, para fazer o gol, e abrir, e aí começou perdendo, né, então, deficiências, mais uma vez, na cara de quem quer ver, tá, mas, por outro lado, pelo menos, essa falta, essa, o que a gente não viu no jogo passado, da falta de atitude, de entrega do time em campo, isso, pelo menos, foi corrigido, tá, então, o time realmente, você pegou o tempo todo. Você diria que a principal mudança, da chegada, a partir da chegada de Martellotti? Eu não sei se a partida de chegada de Martellotti, ele já estava antes, no jogo passado, foi, foi de um, no segundo tempo, foi um tempo muito ruim, e o primeiro tempo foi desastroso, nesse sentido, é, foi uma coisa realmente desastrosa, é, então, eu não sei, mas, para essa partida, de fato, foi corrigido. não dá para dizer ainda, se foi relacionado a esse jogo, ou se já é, uma correção de, de, de postura, né, se já tem um dedo dele, né? É, não dá para dizer, veja só, você está jogando em casa, por mais que não seja ainda, com um grande público, mas é um público que, para um jogo de série D, é um público alto, então, o fator campo é diferente, o cara está ali, né, no pé do ouvido, cobrando, e, enfim, né, o coitado do Dudu Mandait, se é que eu posso chamar de coitado, mas, assim, ele, ele viveu um inferno ali, durante boa parte do jogo, né, que ele tocava na bola, e o cara, vai andando, cobrando, e, e aí, tem algumas pessoas que aplaudiam, enfim, entendendo que aquilo ali, aquele tipo de cobrança, daquela pressão, não vai resolver nada, né, mas eu digo que, existe o fator casa, né, é o fator casa, o que é o fator casa? É um bocado de gente que fica, tipo, empurrando você, mesmo que, sabe, empurrando o jogador, bora, bora, para frente, né, então, eu, eu, eu quero muito ver a postura do Santa Cruz fora de casa, e vai ter um jogo agora difícil, o próximo jogo é difícil, fora de casa contra o Sergipe, né, mas quero ver, quero ver, antes de mais nada, a postura do time, certo, em relação a esquema, em relação a escalação, Martellotti está buscando, tanto é que ele veio agora com várias mudanças, a começar pelo goleiro, goleiro novo, que é uma coisa que, que Jefferson começou muito mal, Jefferson era o titular, né, ele começou a temporada como titular, começou muito mal, e aí perdeu a posição para a Clever, Clever vinha de atuações de razoáveis para, para ok, né, e aí ele começou a cair de rendimento, e na hora de, de Martellotti, sabe, fazer mudanças no time, ele fez em vários setores, inclusive a começar pelo gol, né, então eu acho que ele vai, em uma partida, em duas e três, buscar o que ele acha ser a formação ideal, o que ele acha ser o esquema tático ideal, que agora ele mudou de novo, tentando fortalecer o meio do campo, trazendo o meio do campo ali com mais volantes, foi uma estratégia diferente, ele mudou, ele mudou, ele mudou a escalação do time, e ele tentou mudar, é, é, a forma de jogar, então ele está buscando, não sei se essa, se essa formação vai ser a próxima contra o Sergipe, realmente não sei, eu acho que ele vai buscar, tentando ali, fazendo as experiências, o teste, e ver o que é que deu, quem é que aprovou, e ver o que é que vai dar, é, uma, uma coisa muito curiosa, para mim, é alemão, porque, alemão, eu, eu preciso dizer, que quando o Sérgio anunciou a contratação da alemão, eu não gostei muito não, sabe, é, rapaz, alemão, mas um segmento da... Foi um dos aspectos que a gente trouxe na, na análise de clismo, porque... Ah, me perdoa então, porque eu realmente não ouvi. não, 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 mas é para você, eu quero justamente, eu quero justamente te ouvir também sobre isso, só acrescentando o que a gente já trouxe, para que você complemente, que, é, a gente falou sobre, é, como acaba sendo um capítulo à parte na história do jogo, por ser quem é, não é, não é que o Santa empatou, é, com, um zagueiro, não foi um gol de empate de um zagueiro, é um gol de empate de alemão, pô, o alemão, que tem... E teve uma chance, teve uma chance no primeiro tempo, quase faz mais um, quase faz o primeiro, né, então, ele podia ter saído no primeiro tempo. é muito importante a gente destacar também esse aspecto, né, que é um jogador que tem a identificação que o alemão tem com o Santa Cruz, mas que, é, vive o momento que vive na carreira, né, é, é, a partir do gol dele que o Santa inicia a sua virada, é o gol dele que vai fazer com que, que é o fato novo, mais do que o próprio apagão, talvez, o que muda efetivamente o jogo e a postura e a relação com a torcida e toda a mágica que acontece com o gol, é justamente o gol de alemão, este alemão que a gente tá falando, por isso que eu queria atualizar a visão que eu e Clisma trouxemos, pra você complementar o seu comentário sobre ele também, meu cara. É, assim, é, é muito ruim, sabe, Celso, Clisma, assim, a gente se, o chamado engenheiro de obra pronta, né, depois que aconteceu a coisa, você diz, olha, eu já sabia que ia acontecer isso, é muito ruim, é por isso que eu me sinto, né, eu me sinto à vontade pra dizer que, quando o alemão foi anunciado, a minha reação não foi boa, sabe, que eu disse, porra, o país alemão, com seus 35 anos, fazendo o que nos últimos anos, não sei, sabe, enfim, mas eu, eu, a minha reação foi negativa, mas perceba que a reação do torcedor do Santa Cruz, de uma maneira geral, foi positiva, tamanha, era assim, a descrença com a zaga do Santa Cruz, né, o sistema defensivo como um todo, então, o torcedor tava naquela de que, o negócio tá tão ruim, que, porra, o alemão foi considerado uma boa contratação, mas foi quase unânime, foi quase unânime pela, veja, é a bolha das redes sociais, né, mas pelo que, eu acompanhei, nas redes sociais, a, a, a repercussão foi positiva, e até me surpreendeu, porque eu olhei, meio que, sabe, com aquele olhar atravessado, mas a verdade é que, é, claro, é, é muito cedo pra gente falar, intitular de nada, é muito cedo pra gente falar em sequência, né, mas, a gente tá falando de uma partida, mas, pela partida da alemão, de hoje, ele vai ser titular, porque, não tem como não ser, né, a zaga do Santa Cruz é muito fraca, a zaga do Santa Cruz é um problema desde o começo da temporada, é um problema que, que, que insiste, que tá, sabe, insistindo ali, ele fica se mostrando, eu sou o problema, eu estou aqui, eu estou mostrando a você, precisa ser corrigido, né, e, e, e o Santa Cruz deu uma dificuldade imensa pra corrigir esse, esse problema, é, então, alemão, com minha descrença de quando ele foi contratado, mas, ele, no momento, ele mostra que não tem outro, ele vai ser titular do Santa Cruz, a não ser que aconteça alguma coisa do outro mundo, ele é titular, eu não sei se eu discordei de você, Clisma, eu também, eu também tô curioso pra saber, se eu tô falando besteira aqui, você foi nessa mesma linha também, não? Aí, desculpa até voltar aqui, porque vocês já debateram isso, porque eu perdi, né, mas é só pela curiosidade pra saber se a gente tá tendo a mesma leitura. Não, mas eu não tinha chegado a falar assim, dar a minha opinião sobre a contratação de alemão, é, realmente, assim como, contou, também não gostei da, da contratação dele, mas assim, a gente vê, pô, o nível da zaga do Santa, com o Alex Alves que não deu certo, tinha a Lucão que pegou aí e já saiu, o Junior Sergipano, que é um cara que ainda enxerga algum potencial nele, mas não consegue pegar uma sequência de jogos, sofre com lesão, o Ambueno começou aí, mas também não tá passando confiança, ou seja, a alemão chega, ó, vai somar, vai servir, vendo o que é que dá, pelo menos assim, o torcedor se apega, por ser um cara que tem uma identificação com o clube, sabe o que é jogar no Santa, o que é viver o clube, então, é algo que realmente, pegou assim, dá um alívio, dá uma chance aí pra ele, pra ver o que é que ele consegue chegar e mostrar, é, não sei na tua opinião, mas assim, o Alemão fez uma partida razoável, eu não achei que comprometeu, só que esse gol, joga a atuação dele pra cima, e, não tem muito mistério não, já chegou sendo titular, vai continuar sendo titular, não, é, não vejo outra possibilidade aí não, é, o problema é justamente esse, veja o que você disse, ele fez uma atuação regular, ele fez o suficiente pra não comprometer, isso, já é suficiente pra ele ser titular, aliás, qualquer um, qualquer zagueiro que, que não comprometa, ele já é titular, porque, né, o que a gente via, era uma zagueira que vinha comprometendo, né, então, enfim, agora, tem seus problemas graves, tem, é, é, vamos ver a atuação, vamos ver como é que, como é que Jefferson fica aí na sequência, mas, é, esse gol do Santa Cruz, essa meta do Santa Cruz, é o primeiro grande problema, é, porque, é, quem votou agora, quem ganhou a titularidade agora, é Jefferson, que saiu porque, não, não tava dando conta, o titular era Jefferson, é, então, foi colocado o Clever, porque Jefferson não tava dando conta, e aí você muda agora, você tira Clever, porque ele não vinha bem, e quem entra, Jefferson, então, a gente vai precisar de um tempinho aí, pra saber como é que fica, as laterais do Santa Cruz, são um problema, são um problema, né, do Mandai, ele foi meio que ali, no, no esforço, realmente, porque, falta qualidade, e falta qualidade, pessoal pegando no pé dele, todo mundo querendo alguém, pra jogar no lugar dele, mas o problema é que não tem, não tem, né, e aí, Edson Ratinho, Edson Ratinho, é, não disse a que veio até agora, enfim, muito justificado, saiu do time, coisa e tal, mas, de certo modo, claro, a gente tem que fazer a ressalva, que ele entrou no decorrer do jogo, isso, é um panorama diferente, é um cenário diferente, mas, ok, houve alguma movimentação ali, pelo lado dele, depois que ele entrou, né, é, 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 com direito, a participação no gol, né, então, é, mas isso é suficiente, para eu achar que Edson Ratinho tem que ser titular? Não, é um problema, Martellotti, o professor Martellotti, vem com, com uma novidade ali, fazendo improvisação do lado direito, e, e, a escolha se mostrou, é, errada, porque, meio que abriu um buraco ali, no primeiro tempo, né, tem uma avenida ali, e, tanto é que essa, essa mudança foi despeita no intervalo, Felipe, e esse primeiro tempo, eu entendo que é, é, é a coisa de procurar, Martellotti está procurando o que fazer, com o que tem, né, ele tem isso aqui, com isso aqui que eu tenho, o que é que dá para fazer? E ele foi fazendo testes, e a partir desses testes, ele vai tentar, achar o time ideal. E até, perdendo esse gancho aí, sobre essa alteração, que a gente tratou no começo da partida, é, vamos dizer, a impressão que ficou para mim, foi que, beleza, Martellotti fez essa mudança, quem estava ali no Arruda, com certeza, estava arrancando os cabelos ali, puto com o que estava acontecendo, e o cara pensou, pô, é melhor botar ratinho logo, tem que botar ratinho o quanto antes aí, para poder, pelo menos, estabilizar alguma coisa, que, porque assim, se já estava ruim com ele, sem ele, conseguiu piorar ainda mais, pelo menos, foi essa impressão que eu tive, tanto que, até coloquei ratinho como um dos destaques, queria saber isso também, da tua, da tua parte, e também, pegando o gancho, que tu falou um pouquinho mais atrás, sobre Jefferson, queria também, tua avaliação sobre a partida, porque eu estava falando aqui com o Celso, que, para mim, Jefferson foi, valeu uma menção honrosa, conseguiu se destacar, fazer defesas importantes, dentro do jogo, a gente sabe, das limitações dele, e tudo mais, mas, na minha opinião, fez um, um jogo seguro, é, assim, a gente se baseia, tem com parâmetro, que, o próprio Jefferson mostrou antes, no começo de temporada, e o que Clever vinha mostrando, mas aí, queria também, esse teu, teu balanço aí, da atuação dele, e também, você está botando, você está botando aí, o gol sofrido, na conta da zaga, né? Sim. Ok, certo, concordo, tudo bem, mas, assim, não acho que, eu não vi, assim, uma partida, dificílima para Jefferson, grande defesa, não, mas, enfim, ele, de alguma maneira, ele, ele, sabe, enfim, eu acho que, uma partida regular, não acho que foi uma grande partida, de Jefferson, não, né? Mas, no caso de ser grande partida, mas, assim, quando foi acionado, estava lá e fez o dele, fez o que era para fazer, defendeu. Estava lá, é, 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 é por aí, mas, eu acho que, a gente concorda, ok, mas, eu acho que isso é muito pouco, ainda, né? Para a gente, para a gente definir, enfim, é uma posição muito importante, né? Todo grande time começa com um grande goleiro, né? O goleiro, ele tem que estar ali para dar segurança para o restante do time. Quando você tem um time, rapaz, é, um time que tem um goleiro que não passa tranquilidade, né? Que você fica, quando o cara vai chutar, o jogador adversário vai chutar, e você bota a mão na cabeça, é um Deus nos acuda, porque você não sente confiança no seu goleiro, isso é péssimo, Isso aí, isso acaba com, sabe? Enfim, é, desestabiliza qualquer time, né? Então, é uma, é uma, é uma posição que, que, que vai ter que ficar de olho, é, não comprometeu, o Jefferson não comprometeu, não acho que fez uma grande partida, mas, ok, acho que foi uma, uma partida ok, e a gente vai precisar de outros jogos aí, mais para saber, é, finalmente, se ele de fato recuperou a titularidade, se agora é ele, né? Se a vez é dele, acho que, ele vai ter que passar por mais testes aí, e aí, você me fala de, de Edson Ratinho, sinceramente, eu não sei o que foi ele, eu não sei, porque não tem, é, é um problema, é, 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 é um problema, eu insisto, é um problema histórico do Santa Cruz, de achar lateral, é uma coisa impressionante, como não acha lateral, é, o Santa Cruz, vez por outra, acha um bom goleiro, o Santa Cruz, eu estou falando historicamente, tá? O Santa Cruz, vez por outra, acha um bom centroavante, isso, de bons goleiros, às vezes, acha aquele centroavante, que ninguém dá nada pelo cara, ele vem aqui e, enfim, também, também, grandes centroavantes, grandes goleiros. O Santa Cruz resgatou o centroavante, que já teve, que num passado, foram brilhantes, mas que estavam numa carreira desastrosa, chegaram aqui, e, e, e foram muito, e deram conta, estou falando aí de Washington, 93, eu estou falando de Marcelo Ramos, ali em 2007, né, é, de Denis Marques, tá? Só para citar esses três, a gente está falando de jogadores que, que, que eram testados. Denis Marques mais de uma vez, inclusive, né? É, não, eu digo quando ele, a primeira vez, né, quando ele, quando ele, veio para o Santa Cruz, coisa e tal, então, tem alguma sorte, com certas posições, com essas duas, principalmente, com goleiro e centroavante, de vez em quando, aparecer um, mas lateral, é uma coisa impressionante, e, e, o problema está aí, e não é uma lateral, não, são as duas, então, isso é, é ruim, é complicado, complicado, porque, sabe, Celso, às vezes o time, o Santa Cruz está querendo o jogo, sabe, ele está disposto, ele está mordendo, ele está indo para cima, mas se ele não tiver os laterais ali, apoiando, sabe, voltando, fazendo a recomposição, ele, é, é muito complicado você sair para o jogo, né? É, demais, Então, esse é um problema, que vai ter que resolver, e o, a, a resolução, não vai ser, fazendo, com improviso, né? vai ter que ser contratação. Boa. É, eu precisei me ausentar rapidamente, não sei se vocês fecharam os destaques de Felipe, você trouxe os seus destaques níveis, Felipe? Rapaz, não, eu, tem um jogador que, que o Santa Cruz, assim, que ele é, é meio que um escape ali, pela esquerda, que é o Mateuzinho, e, a, ele é muito, costuma ser muito acionado ali, no lado esquerdo, quando tem que, é, eu estou, fazer uma menção honrosa aí, para ele, né? É, mas eu acho que pelo contexto, por ter sido, uma reestreia, por ter sido alguém que, que passou, deu alguma, algum respiro ali, para, para o setor, eu vou falar de alemão, tá? É, estou falando de um jogador que, que eu, eu não gostei da contratação dele, na época, então, me sinto à vontade, para colocar ele aqui, sabe, um, realmente, um, um destaque, né? E, ah, o negativo, o negativo, ah, não sei, do, do, do mandar ali, pelo lado esquerdo, né? De novo, sabe? Embora, embora que, é louvável ali, ele muito, muito tempo, muitas vezes, sabe, participando, correndo, querendo ajudar, tá? Mas, realmente, falta qualidade, não fazia o quê? Falta qualidade, e falta, né? Então, é um, é um setor que fica, o Santa Cruz fica órfão ali, daquele setor, né? Não tem muita coisa o que fazer por ali, né? E, talvez, por isso, que o Matheusinho fique sobrecarregado, mas não tem aquele jogador para, para ajudar ele, na criação do jogado. Boa, camarada, obrigado. antes de a gente girando a pauta, eu queria só perguntar para vocês, o que é que vocês acham que esses três pontos mudam na caminhada do Santa, né? A gente vê a Série D como uma competição que, via de regra, permite que a equipe se recupere ali ao longo da competição, né? A gente vai ver as equipes se enganchando, muitas vezes, e o Santa, que teve aquele começo terrível, já está a um ponto do G4, com essa vitória que deixaria o time na lanterna, né? Com o resultado inicial ali do primeiro tempo, né? O time estaria voltando para a lanterna do grupo 4, e com isso, já passou aos 7 pontos, e fica a um do Juazeirense, que é o quarto, com 8 pontos. Acima dele, Jacu e Pense, com 9, Lagarto e Asa, ambos com 10 pontos, o Asa, equipa Lagoana, é o time que está vencendo aí nos critérios de desempate, pelo número de vitórias, né? Então, eu queria, Felipe, que você trouxesse a sua análise agora para efeito de classificação. Já dá para a gente dizer que o Santa teve o direito ao reinício que um time, muitas vezes, pode ter em uma competição com esse formato da Série D? Eu acho que o sentimento primeiro é o respiro, porque o Santa Cruz não teve o direito de ter esse respiro quando ganhou o primeiro jogo. O Santa Cruz vinha de um começo muito mal de temporada, né? E aí ganhou o primeiro jogo, ótimo. Então, aquela partida que deveria ser o respiro, aquela que você tenta colocar as coisas em ordem, aquela que você, ó, ganhamos, sabe? Vamos ter uma semana aqui sem pressão. Eu não diria uma semana tranquila, porque, de fato, não é, sabe? Pela situação, não é uma semana tranquila, mas é uma semana onde você tira um pouco da pressão e tenta criar aquele ambiente positivo, enfim. O Sanguí não teve direito a isso, porque quando ganhou o primeiro jogo, aí veio aquela entrevista de leste, aquela confusão dos infernos, demissão de treinador, grupo de jogador ameaçando no jogar. Então, o Sanguí não teve direito a essa semana, né? Essa semana de paz, sabe? Talvez seja, Celso, uma primeira semana não de paz, mas, assim, você tira um pouquinho do peso, né, sabe? Dos ombros e, sabe? E a semana fica um pouco mais leve pra você trabalhar. O Sanguí não teve direito a essa semana ainda. Então, espero que não haja algum fato novo, por favor, tá certo? Pra quem deixa a semana, né, enfim... Pra todos os efeitos, deixa Martelotti sem dar entrevista amanhã, dar folguinha... Se puder deixar o homem sem entrevista, sem falar, é melhor. Não, mas ele veio leve, ele veio tranquilo, né? Então, eu acho que é isso. Uma semana, sabe, pra você tentar, sabe, respirar um pouco, né, trabalhar, Martelotti fazer os ajustes que achar necessários. Com um pouco mais de tranquilidade. Por quê? Como você mesmo falou, se a situação... Se eu acabei de dizer que não dá pra dizer que a situação é tranquila, imagine se não tivesse conseguido a virada. Como é que seria essas... Né? Então, seria uma crise... Pronto, acabou. Era lanterna, hoje seria lanterna. Não precisa dizer mais nada. Então, seria uma semana, assim, de uma crise, sabe, absurda. E aí, o próximo jogo já viria com aquele peso de que, assim, se não ganhar, o negócio começa a afundar. Então, essa vitória serve pra isso. Pra outros efeitos, se vai ser... Ah, enfim, o recomeço, se vai ser uma virada, se vai ser uma... Aí, a gente... Eu não vou me arriscar a dizer isso. Espero que seja, tá? Espero que seja. Próximo compromisso... O próximo compromisso do Santa é com o Sergipe, né? Que é justamente... Jogo difícil. Jogo difícil. Não tem como dizer exatamente que é difícil, porque nesse momento é uma lanterna e não venceu ainda, né? O que eu ia dizer é o seguinte, porque eu tô trazendo essa informação, Franja, porque depois de vencer como venceu, e eu considero que nem toda vitória é igual. Todas as vitórias vão trazer os mesmos três pontos no campeonato de pontos, né? Mas tem roteiros e roteiros, e essa partida é uma partida que tem um roteiro, a partir do fundamento de ser uma virada, né? Mas, pra além disso, é uma virada que, se não viesse, levaria o Santa pra lanterna do grupo, mas vindo da forma como veio, com todo o roteiro, com todo o drama, com algum engajamento da torcida, mesmo durante o apagão, quando o time ainda perdia por 1x0, e depois você vê que o próximo compromisso é com o lanterna do seu grupo, que ainda não venceu, se fosse pra escolher, eu escolheria o lanterna, tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Se me desse o direito de escolha, eu falaria, não, eu quero pegar o lanterna aqui, sabe? Pra tentar consolidar um bom caminho. É por isso que eu tô apresentando esse argumento, e que eu acho que o Sergipe é um bom adversário. Rapaz, antes de mais nada, é que o Isma fez alguma menção, assim, de que o Santa Cruz ganhou no apagar das luzes? Não, essa... Não, não, no apagar das luzes, não. Não, não fez nenhuma... Não, né? Diz que depois, na verdade, que depois da virada do Santos... Ainda bem, ainda bem que ele não fez isso, que é horrível, essa, né? No apagar das luzes? Ah, sim! No apagar das luzes, conseguiu a vitória, isso é horrível. Ele conseguiu a vitória, ele conseguiu a vitória depois do apagar das luzes. É diferente. É, é, tá tudo certo. O Santos conseguiu a vitória depois da virada, depois do apagar das luzes. Eu, como eu gosto de confusão, depois eu quero a opinião de Fred Figueroa pra saber se isso foi de propósito ou não. Porque foi na hora que o CSR tava atacando. Até Haroldo Costa, Haroldo Costa falou, apagar a luz. Ih, apagar a luz. Só do refletor, só do refletor, ele restava falando, mas tudo bem. Não, veja, é como você... É, tá tudo certo. Olha, veja, como você falou, sempre... Veja, a gente falar assim, adversário ideal é complicado. Porque se é Egípio, pela tradição, se a gente fosse... Quando a gente tava... Antena, Franja, pelo amor de Deus, Franja. Não, calma, calma. É desse encharcado aí, jovem. Calma, tenha calma. Eu ia dizer o seguinte, quando a gente... Se a gente, quando a gente tava analisando o grupo, antes de ali de... Antes de chegar nessa situação, de a gente estar olhando nesse momento o Sergipe como lanterna, a gente não colocaria o Sergipe como um adversário fácil a ser batido, né? Pela tradição ali, nordestescos e tal. Agora, pela circunstância de campeonato, no momento, né? É aquele adversário... O Sergipe, enquanto eu vou cair no que o Celso tá dizendo. No que ele quer que eu diga. Eu vou cair, beleza, Celso. Eu sou menino, eu vou cair aqui. Menino, não. É, é... Esse cara é um brincalhão. Aqui só tem novinho, né? Só tem novinho. Tem novinho selecionado, só tem novinho, menino, não tem. Tem Raul Seixas, tem Raul Seixas. O André Luiz falou, ó... O Clirma tá cara de Raul Seixas. Tá, na verdade, tá cara de Raul Seixas. Tá, tá bem. Mas não era um exemplo de, ó, que homem belo, né? O padrão da beleza brasileira. Não é exatamente... André Luiz, eu vou dizer uma coisa é tu. O Clirma era muito patropi, né? Ele tava muito a cara de patropi. Aí ele tava passeando ali entre Silvério e Pessoa, patropi e coisa e tal. Mas aí ele deixou o cabelo do cabelozinho. Enquanto tu tá conversando água, eu já trouxe minhoca pra tela. Minhoca, sou teu fã, companheiro. Olha aí. Olha, sim, mas o negócio é o seguinte. O negócio é o seguinte. E aí, galera? E aí, Jô? Companheiro, um abraço. O que você quer que eu diga, e eu vou dizer, porque eu sou cacima, eu vou engolir a corda que você tá dando, né? É que as circunstâncias mostram que você vai fazer uma partida fora de casa, Pessoa, ou você vai enfrentar o lanterna, o atual lanterna da competição, certo? Você vem de uma vitória. Então, jovem, pelo amor de Deus, faça uma gracinha. Porque dá pra você construir um bom resultado. É isso que você tá querendo dizer. Não é nada bom pro mundo, não. Exatamente. Agora, o que eu quero saber é o seguinte. Qual é o Santa Cruz que vai entrar em campo? É o do jogo passado, que jogou aquele primeiro tempo, que parecia que tava olhando. Parecia que não tinha nenhum jogador, só tinha espectador. É o desse primeiro tempo? Ou é o do Santa Cruz de hoje? Ou é o desse primeiro tempo de hoje, né? Exatamente. Qual é o Santa Cruz que vai entrar em campo? Se for o do jogo de hoje, do segundo tempo, sabe? O que buscou, o que foi pra cima. Esse tem chance de conseguir um bom resultado lá dentro. Agora, se for o do jogo passado, que não tinha jogador, só tinha espectador, aí você tem que ser pessimista. Tá certo? Agora, vamos torcer pra que seja o de hoje, do segundo tempo de hoje. Se for esse, companheiro, dá pra gente sonhar com um bom resultado. Eu digo sonhar. Parece que é uma coisa do outro mundo. Parece que eu tô falando um negócio aqui de todo mundo, né? Ah, dá. É tudo certo. Bom, a gente já conta aqui com o Luca Laprovítera e com o Tiago Mioca pra gente seguir com a análise aqui no nosso programa. Mas antes, eu quero me despedir de Klisman e de Felipe Assis, tá? Lembrando a galera que o código do nosso parceiro lá, o BET Nacional, é o podcast45. Trazendo logo o código no início da mensagem pra galera não esquecer, tá? Se você tá pensando em criar uma conta aí, pra começar a ter essa experiência de dar uma turbinada nos seus jogos de futebol, os jogos de futebol que você acompanha, a gente sugere que você dê um pulinho lá no betinacional.com e que possa criar a sua conta vinculando essa sua conta ao nosso projeto. Basta utilizar o nosso código, que é o podcast45. Dessa maneira, toda vez que você fizer uma aposta, você vai estar colaborando aqui com a continuidade do nosso projeto, tá? Então, se você tá procurando uma forma de nos ajudar, essa pode ser uma maneira, né? Você acessa lá o betinacional.com pra encontrar a melhor plataforma do mercado de sites de apostas aqui no Brasil, absolutamente estável, robusta, fácil, intuitiva pra você apostar, onde você encontra, inclusive, as melhores odds do mercado. E Mioca, inclusive, contribuiu com a engorda da nossa conta. Afinal de contas... Um pouquinho, um pouquinho. Como é, Mioca? Um pouquinho, foi R$13,00 só aí. Só um faz-me rir. É, pelo menos é positivo, jovem. A turma vem aqui e só quer... Primeiro que o Cardoso. O Cardoso fez a gente perder R$20,00, por exemplo. Conta essa história, por favor. Pois é, eu contei até ontem na live, né? Antes de ontem, na live do Bahia, estava o Ju e o Carlos Cardoso. E eu falei, vai no Ituano, mole. Aí o Ituano vencia por 2x0. E o Carlos Cardoso fez o grande erro de todo apostador, né? Contar vantagem antes que o jogo acabar. 2x0. Estava lá pro Ituano, tranquilo, a vitória. E bastou seis minutos. Oi? Entendi o que fez meio. Não é doce. Mas bastou seis minutos pra equipe do Operário virar a partida, né? Tal qual hoje o Manchester City, né? Que foi cinco minutos. O Manchester City virou pra ser campeão. E aí, o Operário virou pra lascar a gente, mas a culpa maior é do Carlos Cardoso. É, verdade. Bom, a gente traz sempre alguns palpites, tá? Pra tentar ajudar você também na sua conta, trazendo as nossas visões sobre o mercado de apostas. Escreve, Rodrigo, tira daí, Rodrigo. Rodrigo, deixa de ser amador, Jó. Pelo amor de Deus. Faça o... Isso, Jó. Muito bem. Muito bem. Hoje a gente não vai trabalhar com aposta, não. Vamos só lembrar, tá? Que lá no betinacional.com... Esquece que Rodrigo não existe, velho. Rodrigo foi do amadorismo agora. Mas a gente vai só recomendar que você utilize o nosso código, o podcast45, tá? Enquanto essa rodada da Série B não termina. Deixa isso quieto aí. Vamos falar agora de Série A. Chegou a hora de falar de Série A. Então, Felipe Assis, Clis Mangama, muito obrigado pela participação. Já entendi. Já entendi o recado. Não disser comigo não, né? Já entendi. Tá tudo certo. Não conto não, Jó. Agora, é, vai demorar um pouquinho daqui que chegue lá, meu amigo. Daqui pra lá... Eu quase te coloquei pra apresentar o programa, Frunjo. Olha, daqui pra lá, até Clisma tá tomando finasterida. A Tuba tá dizendo aqui... Toca Clisma! Eu não sei... Toca Clisma é retalho. Toca Clisma, a Tuba tá dizendo aqui. Eu não tô entendendo nada. Qual seria a música de Clisma? É, eu não sei. A Tuba tá falando... Não sei também. É uma mistura de Nando Reis ali também. Tá foda. A de Frunjo a gente sabe qual é, né? Eu nasci... Há 10 mil anos atrás... Ô, 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 Celso, vai abrir um... Vai abrir um stand-up pra tu? Eu tô engançadinho. Um stand-upzinho. Viu? Você abre aqui pra gente vai dar audiência. Tá tudo certo. Uma ótima semana pra você. Gosto de você sorrindo assim. O pior foi boa. O pior foi boa. A piada foi boa. Beijo, Franja. Valeu. Valeu, Clisma. Muito obrigado, querido. Valeu, galera. Vamos pro programa aí. Vamos atrapalhar o jantar de Luca lá pro Vítor agora. Vamos falar do Fortaleza. Mas se preocupe não, Luca. Vou começar com o Tiago Minhoca. Pode ir embora. Pra você seguir aí na sua peperone maravilhosa. Mas, Minhoca, eu queria falar com você desse resultado do Fortaleza, né? O Fortaleza, ele leva um gol cedo do Fluminense e precisa correr atrás, mais uma vez, do resultado, como tem sido padrão aí nessa campanha do time da Série A. E como tem sido também um padrão nessa Série A, o Fortaleza não conseguiu reverter a desvantagem no placar e acabou perdendo mais uma partida em casa, mais um jogo no Castelão. E, com isso, segue aí numa posição muito desconfortável na lanterna da Série A do Campeonato Brasileiro, agora já depois de sete rodadas disputadas. Então, é uma situação que a gente já destacava que o alarme precisava estar soando a todo vapor, a todo volume, e agora acho que fica ainda mais complicado a situação do Fluminense, né? Você já começa a tratar... Fluminense não, é do Fortaleza, no caso. Perdão, do Fortaleza. Você já começa a tratar uma reviravolta, uma mudança de cenário, como um esforço fora do comum, né? Que não é tão comum de você ver no futebol, né? É isso, Celso. Aliás, antes de mais nada, se sua internet cair, eu já sei que é um responsável. Tá aí de novo, viu? Já tá do lado aí, hein? É verdade. Ontem, bastou aparecer que a sua internet falhou. Hoje, vamos ver, vamos ver. E pior que ele nunca atrapalhou a internet, não. Quem atrapalha a internet é o coelho. O coelho é quem roeu. Já roeu o fio da internet duas vezes, mas agora deu um jeito, botei um conduitezinho na parede e tá tudo certo. Boa. Então, vamos lá, Celso. O momento já era alarmante na rodada passada, né? Quando perdeu pro Botafogo. O que o Fortaleza passou hoje na Arena Castelão foi agravar mais a situação. Um ponto em seis jogos disputados, uma situação muito difícil. E aí, já na base mesmo... Assim, já vou colocar alguns termos que eu tinha falado na live da semana passada, mas que agora eu tenho mais tranquilidade pra falar. Eu falei na live de uma semana atrás que o Fortaleza estava... Não sei se foi na live da semana passada ou foi no Raiz. O Fortaleza estava no ponto de inclinação, que é o ponto de inclinação que eu colocava. Uma equipe que estava numa situação ruim e que agora começava a entrar num problema seríssimo da Série A. E agora não. Agora, pra mim, de fato, o Fortaleza está num momento trágico da Série A. Trágico. Não tem como não dizer essa palavra. Não há mais justificativa pra dizer que é começo de campeonato. Não há mais justificativa que tenha outra competição, as escolhas. Porque, assim, uma equipe que faz um ponto nos seis primeiros jogos, ela não tem um problema. Ela tem vários problemas. Exatamente, meu. Perfeito. Algo que o Luca mencionava, né? E, assim, que não vai resolver de imediato, né? As contratações que não vieram, meio de campo, defesa. Saiu o Wagner Leonardo, praticamente não trouxe nenhum jogador. Então, isso são os problemas que o Fortaleza saberia que iria atravessar, mesmo se tivesse vencido hoje, né? Não sairia da lanterna, aliás. Mesmo vencendo o Juventude na próxima semana, que também não tem garantia, não vai sair dessa lanterna. Então, o momento, ele é agora mesmo de calamidade na Série A, certo? Só pra deixar claro, na Série A. Porque o que ia acontecer na quarta-feira contra o Colo-Colo... Calamidade. Acho que essa é a expressão que eu tava tentando entender, pra dimensionar. Mas entendi. Uma classificação histórica na Libertadores, pras oitavas e final, vai ser maravilhoso. Mas eu tinha falado, acho que na quinta-feira, lá no Esporte do Povo, que aí, muita gente, quando eu falei assim, eu teria poupado o Lucas Lima, Crispim e Benevenuto no jogo contra o Alianza Lima. E aí, quando ganhou, aí apareceu gente dizendo, ó, tá aí, disse que era pra poupar, o time ganhou, e agora? E agora tem a Série A, meu amigo. Vai ter um jogo difícil da Série A. Queira ou não, você teria que pensar de maneira casada. Não que isso garantisse, porque eu não acho que seja só um problema de escolhas e tudo mais. O Fortaleza, ele não tem sabido reagir às situações que acontecem em campo, mesmo quando está vencendo, mesmo quando perde, ou até mesmo empata. Dos jogos que o Fortaleza teve até agora na Série A dos seis jogos, que a gente falou na semana passada, nenhuma das equipes que jogou contra o Fortaleza jogou tanta bola assim a ponto de vencer. Mas boa parte delas, pelo menos cinco delas, conseguiu sair com a vitória. E cenários muito parecidos. No jogo contra o Cuiabá, toma o gol, e não tem, depois, força pra conseguir empatar. Contra o Corinthians, joga muito bem o primeiro tempo, toma o gol, não consegue empatar. Contra, hoje, a equipe do Fluminense, toma o gol muito cedo, até consegue o empate, depois a gente pode até debater essa questão da arbitragem, mas, depois do gol anulado, o time pouco produziu pra ter uma possibilidade de empate, embora tivesse tido algumas pequenas possibilidades, mas de uma maneira muito mais atabalhoada do que propriamente organizada. E, ao mesmo tempo, o Fortaleza é uma das equipes que dificilmente consegue segurar o resultado. Então, eu e o Lucas, a gente sempre mencionou aqui, dessa situação do Fortaleza não saber lidar com o que acontece em campo. No jogo contra o Inter, faz o gol, menos de um minuto depois, toma o gol. No jogo contra o Botafogo, tem a expulsão, na própria foto que originou a expulsão, toma o gol. Então, dessa maneira, Celso, é a cartilha ideal de uma equipe que vai ser rebaixada. Eu acho que o Fortaleza, é um palpite que eu estou dando aqui, eu acho que o Fortaleza, até o final do primeiro turno, o Fortaleza vai figurar nesse Z4. É muito difícil imaginar que o Fortaleza ficará de fora, porque, historicamente, uma equipe que larga tão mal desse jeito, ela não consegue sair do Z4 ainda no primeiro turno. Então, o Fortaleza vai ter que lidar com o Z4, praticamente, metade do campeonato, para ver se consegue ficar próximo de sair da zona, para tentar fazer no segundo turno uma campanha que o mantenha na Série A. Então, o momento, volto a falar, a palavra que eu vou utilizar é de calamidade no Fortaleza para esse começo de Série A. Mesmo fazendo partidas ok, de boa, se esforçando e tudo mais, uma equipe que só faz três gols no começo do campeonato, e que não consegue segurar resultado, e que todo jogo está tomando gol, e que, praticamente, sempre alguém está cometendo uma falha, seja o Max, seja o Landazori, seja o Benevenu, assim, é de maneira incessante uma equipe que está em toda a cartilha de uma equipe que pode ser rebaixada. É como eu falei das outras vezes, a única coisa que salva o Fortaleza é porque é começo de campeonato. Mas, da maneira como vem sendo, quase que de maneira sistemática, sempre alguma coisa acontecendo para dar errado, o Fortaleza, praticamente, está a caminho da Série B. Mas, volto a falar, tem tempo ainda de se recuperar, mas, enquanto essa vitória não vem, Celso, é praticamente, é só a bola de neve do problema aumentando. É só aumentando. O Fortaleza, depois da quarta-feira, contra o Colo Colo, só vai ter jogo de Série A. Só que só jogo de Série A, praticamente, é importante. Ter um duelo contra o Juventude, um jogo que se torna muito mais desafiador pela pressão do que, propriamente, pelo adversário, pela qualidade do adversário. Depois, vai ter o Clássico Rei, que não tem garantia nenhuma de que vai vencer. Depois, o Flamengo. Então, assim, é o momento onde o Fortaleza, possivelmente, vai se encontrar na última colocação da Série A até lá. Claro, pode não ser. Pode mudar o panorama. Pode, em cinco rodadas, o Fortaleza, simplesmente, vencer quatro dos cinco jogos, ou vencer os cinco jogos, e não está mais nesse E4. Mas, o que se olha do Fortaleza é que não há um equilíbrio como time. E, a partida de hoje, para mim, mais uma vez, isso constatou essa questão que o Fortaleza vem atravessando na Série A. Então, eu acho que essa derrota de hoje, que ela tem várias nuances, né? A escalação inicial do Voivoda, poupando aqui um, tipo, o Filipe, o Tinga não pôde jogar, e já era um desespero e mais naquilo. Andazzo, ele ia jogar. Perde o Tite logo no começo, o que pode gerar um problema para o jogo da quarta-feira. E, aí, entra muito naquilo que eu tinha falado, por exemplo, quando eu falei para poupar o Benevenuto contra o Alianza Lima, é porque, agora, o Fortaleza não vai ter, praticamente, zagueira nos seus cebados, possivelmente, no jogo contra o Colo-Colo. Poderia, muito bem, ele ter poupado hoje... Poderia ter poupado o Benevenuto para ter jogado hoje, e, aí, você poderia ter colocado ali uma situação de que o Benevenuto estivesse apto para a quarta-feira. Então, nesse aspecto, o Fortaleza vem cometendo várias, várias falhas, que é aquelas falhas. Quando é reta final, a gente tem até um pouco mais de segurança de dizer, está rebaixado, está rebaixado. Mas, no cenário de começo do campeonato, a gente só não crava, porque o próprio campeonato brasileiro já teve várias reviravoltas de equipes que servem dessa situação. Eu vou abordar rapidamente a questão do jogo, até para o Luca, talvez, entrar um pouco mais no detalhe da partida, e também, se ele quiser falar sobre o cenário atual do Fortaleza na lanterna do campeonato. Mas, eu senti que o Fortaleza começou muito bem o jogo, toma o gol da maneira que, geralmente, tem tomado, sempre numa falha bizarra que os adversários acabam fazendo. E, depois, o Fortaleza foi senhor da partida, criando muitas possibilidades. Terminou o primeiro tempo, acho que com 12 finalizações, se eu não me engano, contra duas do Fluminense. O Fluminense, praticamente, só jogava na base do contra-ataque e nem assim conseguia encaixar tão bons contra-ataques. No segundo tempo, não. No segundo tempo, o Fortaleza até consegue fazer o gol cedo, que seria o gol do Moisés. Curiosamente, teve um lance, um pouco antes, que aí também a gente pode debater, um lance que o Moisés para uma jogada quando o Ninho pede atendimento, a torcida ficou bastante irritada. Na sequência, ele faz o gol, e aí, depois, o VAR acabou chamando lá o Daronco para anular um gol que eu considero que não caberia, acho que o VAR, na situação. Mas, depois, a gente pode debater mais sobre isso. Depois que esse gol é anulado, aí eu senti o Fortaleza realmente não responder mais ao jogo. Ele já não conseguia mais, de maneira organizada, nem nas trocas do Voivoda, criar possibilidades. O Depieta entrou, lutou demais, mas perdia muita bola, chutou para fora. O Robson entra também já no final, também muita conclusão errada. Teve algumas chances, uma delas com o Kayser, chegando um pouco atrasado, no cruzamento do Jussa, já no final. Teve uma defesa do próprio Fábio, mas, no geral, o segundo tempo do Fortaleza já era o desespero. Já era totalmente o desespero em campo, e aí acabou não ocorrendo, o que a única vez aconteceu no campeonato. Porque o único jogo onde o Fortaleza conseguiu ir atrás do resultado, dado que saiu perdendo, foi contra o São Paulo, aquele gol do Pikachu. De lá para cá, os demais jogos, o Fortaleza, sempre quando saiu atrás do placar, acabou perdendo, e quando saiu na frente do placar, acabou tomando a virada. Então, isso é muito grave no momento que o Fortaleza está atravessando, porque é uma situação que, para a gente começar a imaginar uma possibilidade de recuperação, você precisa ter uma primeira vitória. Até lá, o Fortaleza é forte candidato a ser rebaixado para a Série B. E aí, eu vou passar para o Luca, até porque o Celso não está aqui. Luca, e aí? O que é que você... Vai lá, Celso, vamos lá. Pronto. Não, tranquilo, companheiro, mas foi importante, eu tinha acabado de chegar realmente. Luca, vamos seguir como o Mioca sugeriu, queria que você trouxesse a leitura do jogo, ele fez uma leitura mais de situação, achei muito pertinente, mas é claro que, assim como o próprio Mioca destacou, se você quiser se aprofundar um pouco mais sobre a situação de classificação do Fortaleza, fique à vontade, e no momento seguinte a gente abre a nossa leitura de jogo, de fato. Agradeço, porque realmente é necessário, né? A gente está falando do Fortaleza que tem hoje o seu pior início de campeonato brasileiro na história, desde o modelo moderno, quando deixou de ser mata-mata, da Taça Brasil. O Fortaleza nunca começou só com um empate em seis partidas, o brasileiro nem na sua pior campanha quando nem venceu em 1983. Então, é preocupante, é bastante preocupante. a gente está falando de um time que levou gol em todos os jogos da Série A. A gente está falando de um time que, de acordo pelos dados do Sofscore, precisa finalizar 30 vezes para marcar um gol. São 30 finalizações para marcar um gol. E o histórico também é complicado, né? A gente só teve quatro equipes de 2006 para cá que tiveram seus seis primeiros jogos com apenas um ponto. Eu fiz o cálculo e depois eu vi que o Mioga também fez. Apenas o Atlético Venenense em 2010 que ficou por causa, permaneceu na Série A por causa do número de vitórias, né? 42 pontos. Atlético Paranaense e Havaí em 2011, João e Vila em 2015, caíram, foram rebaixados. Então, é algo que preocupa muito o torcedor da Fortaleza, né? Se a gente falar de times que não venceram os seis primeiros jogos, de 21, 10 caíram, né? Curiosamente, dos 10, três são times que só tinham um ponto, né? desses seis primeiros jogos. É complicado. A gente tá falando do Fortaleza que nesse momento, se vencer o próximo jogo, não sai da lanterna. Se vencer o próximo jogo e vencer o jogo que tá atrasado, o resultado do jogo da Tate Paranaense que tá agora aos 45, a Tate Paranaense tá ganhando, o Fortaleza se quer sair do Z4 com duas vitórias. Então, é uma situação complicada, né? Porque o time vem jogando até com a bola no chão, vem jogando bem, não vem jogando mal. Mas como o Mioca vem falando, o desequilíbrio, os erros individuais, a pauta de peças, o Fortaleza vai pro Chile sem o Tite, que não vai estar disponível, porque são cinco dias pela lesão do dente, são cinco dias sem poder atuar, no mínimo. E também existe a grande chance do Tinga no viajar. Então, como a gente fala de novo, o Fortaleza não contratou. o Fortaleza vai com o jogador improvisado para o jogo desse tipo de libertadores e, possivelmente, pode ir improvisado até para o jogo contra o Juventude, que já vai ser no sábado, oito e meia da noite, né? Porque sempre que o time do Sul joga aqui no Nordeste, o jogo é à noite, né? A gente pode jogar lá onze horas da noite com nevando, não sei o quê, mas aqui eles não podem pegar um sozinho. É hoje, né, Luca? Isso aí é o que eu sempre destaquei também. Eu acho uma situação muito maluca. às quatro da tarde, começou com chuva. Ainda tem que ajudar mais o Fluminense. Está chovendo. Está chovendo. Está chovendo. Está chovendo. Está chovendo bem, aliás. Está chovendo bem, aliás. Cara, é preocupante. A gente está com isso contra o Internacional, o Fortaleza. Estava na briga contra o rebaixamento, tinha que ligar o alerta e tem que continuar. Tem que continuar ligado. Essa situação da Libertadores, cara, é um sonho. Eu quero avançar na Libertadores, óbvio que eu quero. Quanto mais daí para frente, melhor. Mas, se me perguntaram, Luca, time reserva quarta-feira para ter todo mundo no sábado disponível, time reserva quarta-feira. Não pensava duas vezes. É isso. Fechou a análise, Luca? Fechou, fechou. Fechei, que eu deixei. Pronto, pronto. É que não tem o microfone para jogar assim. Ia ser maravilhoso. Mas vamos deitar, então, sobre a leitura do jogo agora. Mioca, queria que você discorresse um pouco mais. não sei se você quer iniciar também com o Luca. A gente fica à vontade aqui para definir como a gente começa. Mas, para contar a história especificamente do que aconteceu diante do Fluminense. Como é que, mais uma vez, a gente está falando dessa história onde o Fortaleza começa atrás do placar e não tem força para reverter essa situação. Pois é, no início da partida, começou com chuva. E a gente conhece muito bem a drenagem da Arena Castelão, que não há na prática que não há. Só para ter uma noção, parou de chover depois dos 10 minutos do primeiro tempo e o gramado ficou encharcado o primeiro tempo inteiro. Ou seja, não conseguiu sequer escoar. Então, assim, não há drenagem lá no gramado Arena Castelão, todo mundo sabe disso. E isso também atrapalhou um pouco até em certos momentos. Acho que o Fortaleza às vezes não entendeu ali certas situações. Por exemplo, teve um recuo de bola, acho que foi do Benevenuto para o Max, em que a bola parou numa poça ali. É porque o Max conseguiu tirar já em cima, mas deu para ver que isso também atrapalhou um jogo em que você tinha a torcida, foi mais de 37 mil pessoas da Arena Castelão tentando empurrar a equipe e tudo mais. Tem a primeira chance do Fluminense para um gol. Uma falha que eu considero geral de uma certa maneira. O Landazori, que é como eu falei aqui no jogo contra o Vitória, o Landazori tem uma coisa muito rara que é sempre a bola vai bater nele e vai sair pela lateral. Já na primeira jogada foi assim, na segunda também e na terceira jogada foi quando ele tentou cortar a bola, ele não consegue cortar a bola, ele acaba não pegando em cheio na bola, a bola acaba tirando o Benevenuto da jogada e quando a bola cai no pé, acho que é do Natan, né, Luca? Acho que é o Natan que recebe aquela bola. O Natan recebe a bola, o Capixaba tenta acompanhar o Luiz Henrique, a bola acaba chegando no pé do Luiz Henrique e aí o Capixaba tenta dar o carrinho para tentar uma finalização e acaba passando lotado, um gramado molhado, bastava o Luiz Henrique mesmo pisar na bola e aí ficou com muita liberdade e eu acho que o Max também acabou não fazendo ali uma forma muito segura de defender e aí eu vou trazer obviamente o Max que eu acho que é o melhor goleiro hoje do Fortaleza mas para mim ele cometeu a falha também no gol, porque se é o Boeck, se é o Fernando Miguel, se era o Felipe Alves lá e dependente de quem você é fã certamente haveria crítica para um gol tomado que não foi tão no canto assim dava para o Max ter espalmado e ele acabou não fazendo o movimento correto também, ou seja, um gol praticamente com vários erros até ser confirmado ali o gol do Luiz Henrique e aí depois o jogo muda um pouco de panorama porque o Fluminense não fazia a menor questão de ter a bola o Diniz, por exemplo, que gosta muito não fez a menor questão fez um jogo bem Abel Braga eu diria o jogo do Fluminense mas o Fortaleza estava sempre em cima o Fortaleza pegava a bola arriscava então teve uma boa jogada que foi pelo lado esquerdo com o Moisés que ele aciona o Capsaba que finaliza a bola desvia na defesa e aí é onde entra tudo dá errado para o Fortaleza a bola vai no travessão e quase enfim sai para escanteio cabeçadas que foram na área outras jogadas de contra-ataque uma delas com o Moisés que ele entra na área e tem ali o Wellington fazendo ali um leve empurrão e aí é aquela coisa como o Darogo estava muito distante se ele estivesse mais perto talvez ele desse a penalidade porque eu acho que houve ali um leve deslocamento a ponto de ser falta como ele estava distante da jogada e aí é o que eu falei aqui ontem ontem aqui no jogo do Ceará essa coisa do lance interpretativo para mim é uma grande agora faca de dois gumes no campeonato brasileiro seja na Série A como na Série B o que é que é lance interpretativo a partir de que momento se considera o lance interpretativo ou não e eu citei o primeiro caso lá na primeira rodada entre Santos e Curitiba o lance que claramente para mim não foi falta e que interpretaram como lance para checar aliás o VAR não chamou porque considerou aquele lance interpretativo então achei um absurdo o que aconteceu na primeira rodada e agora todo mundo está à mercê dessa situação o VAR não chamou para esse lance em cima do Messias do Messias é ótimo do Moisés tem que lembrar que são dois do Moisés e aí durante todo o primeiro tempo foi o Fortaleza em cima tentando sempre fazer alguma chance de gol mas faltou a competência no mundo delas até caiu no pé do Romero o Fábio foi muito rápido para sair do gol o Romero acabou perdendo uma grande chance e aí naquele primeiro tempo onde o Fortaleza ficou martelando 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 e não fez a gente já saberia o que viria no segundo tempo que era um jogo que o Fortaleza teria que continuar mantendo aquela mesma intensidade e que certamente o jogo em uma hora ou outra você ia ficar cada vez mais desgastado cansado o primeiro jogador que eu pensei no jogo quando eu vi só a chuva foi o que eu pensei o Lucas Lima vou ter jogado dois jogos e jogou 90 minutos contra o Alias Lima vai ser o primeiro a cansar então a gente não viu a mesma participação fundamental do Lucas Lima como em outros jogos quem chamou mais o jogo eu até achei que foi mais o Pikachu do que propriamente o Lucas Lima e aí sai exatamente o gol do Fortaleza uma jogada que começa lá na defesa o Landazio brigando com o jogador acho que foi o André do Fluminense e aí na jogada uma bola longa o Fortaleza consegue acho que foi exatamente com o Lucas Lima dar o passe ali para o Moisés e o Moisés faz um belíssimo gol e aí depois o VAR sinceramente na hora do replay eu não achei se aquele lance do Moisés não foi digno do VAR chamar eu acho que está no mesmo patamar desse que eu até acho que o Landazio ele atrapalha o jogador poderia ter dado falta mas é a mesma coisa o Daron estava longe da jogada ele estava longe aliás na hora que na hora que o jogador do Fluminense reclama o Daron até fala não, pode levantar pode levantar ele considerou uma jogada uma disputa ali de espaço que na minha avaliação houve sim uma falta do Landazio só que aí quando você vê no replay é uma mão no ombro que a maneira circense que o jogador do Fluminense parece que está pegando uma bola para ir para o ataque e assim a jogada praticamente não foi determinante a ponto de criar a jogada do gol mas foi assim que o VAR entendeu e foi assim que o Daronco acabou também mudando a sua opinião então eu achei desnecessário ali no caso do VAR aquela situação porque para mim apesar de ter tido falta eu não acho que era lance objetivo de gol era um lance para mim interpretativo e aí é onde entra aquela situação que eu falei se no primeiro tempo o lance é interpretativo para o VAR não chamar nesse foi um lance objetivo para o VAR chamar aparentemente então fica essa dúvida aí dúvida não esse critério estabelecido para quem quiser para adotar para um lado ou adota para o outro então em todo caso eu achei uma situação que não condiz acaba sendo mais uma rede de proteção ao próprio VAR você meio que blinda a uma galera que deveria justamente servir para tirar as dúvidas exatamente porque assim você pode até imaginar Celso que por exemplo ontem no jogo do Ceará teve um lance parecido um puxão em cima do Zé Roberto e que eu considerei um lance faltoso por exemplo eu considerei um lance faltoso mas aí é onde entra essa questão no mesmo jogo o mesmo ato de vídeo ele considerou que o lance do Moisés não era lance para chamar o VAR e um lance muito parecido de uma disputa de espaço e que para mim nos dois casos houve a falta tanto em cima do Moisés como também em cima do jogador do Fluminense no caso ele acabou dando para o Fluminense e acabou dando para o Fortaleza em todo caso depois desse gol anulado o Fortaleza sentiu na minha avaliação sentiu bem e deu para ver que o Fortaleza mesmo ali com alguns minutos e aí o Daronco acho que foi até muito permissivo com a acera do Fluminense acho que terminou o jogo o Fluminense só tomando um amarelo na prática tudo bem ele compensou com 10 minutos de acréscimo 10 minutos de acréscimo quem foi foi o David Braz tomou o amarelo mas todos os jogadores é o David Braz ele tomou não foi nem para o Ceira não ele tomou para o Falta ou foi reclamação uma coisa assim você não deu aquele do Samuel Xavier já eu já não sei mas assim basicamente ele aceitou muito ali a Ceira do Fluminense tudo bem ele compensou com 10 minutos de acréscimo mas queira ou não ele tirava cada vez mais o ritmo do jogo mas cada minuto que passava Celso eu tinha a sensação que o Fortaleza não conseguiria empatar mais a partida mais uma vez essa sensação foi a mesma sensação que eu tive contra o São Paulo mas naquele jogo acabou saindo o gol do Pikachu porque naquele momento também o Fortaleza contra o São Paulo já não apresentava um bom futebol já estava muito na ideia tipo vai acabar perdendo o jogo também então nesse jogo especificamente o Fortaleza ainda criou possibilidades mas acabou também novamente não sendo competente então o resultado muito ruim segue na lanterna no campeonato e vai continuar na lanterna pelo menos até a próxima rodada porque por mais que vença o Juventude e ao mesmo tempo vai ter que lidar muito muito com depois do jogo da quarta-feira e aí o que é que isso vai acarretar se perde para o Colo-Colo é uma situação pior ainda e aí você já vai ter o Clássico Rei no dia 1º de Junho se perde o Clássico Rei já se torna uma bola de neve maior ainda então o Fortaleza está no momento muito muito delicado e essa derrota de hoje que poderia o jogo de hoje ser pelo menos um primeiro passo para uma recuperação na verdade foi mais um degrau para baixo para afundar essa crise na Série A Perfeito Minhoca Luca meu caro pega o microfone no chão e vamos embora para mais uma análise agora leitura de jogo como é que você viu essa nova derrota do Tricolor opa é o controle peguei errado aqui era o controle nada de microfone ainda porra cara o Fortaleza não dava nem para falar que ele fez muita coisa antes do gol porque foi tão rápido foi menos de 10 minutos a única coisa que a gente conseguia prestar atenção era como é ruim o gramado do Castelão como é ruim eu já bati já bati racha um tanto melhor e com 9 minutos 8, 9 minutos o Fluminense faz o gol lembrando muito para mim o jogo do Fluminense em 2019 por exemplo o Fluminense fez um gol logo no começo do jogo e o Fortaleza não conseguiu empatar uma falha tão assim bizarra começa com o Andázaro tentando cortar uma falha de comunicação entre ele e o Benevenuto o Natan vem para cima do Tite o Tite em um momento algum da combate ele vem recuando e pô tá 2 contra 2 vai para cima faz a falta segura não vai ser expulso com a falta aos 10 minutos do jogo faz alguma coisa segura o lance mas não o Tite se segura o Tite espera e deixa todo o espaço do mundo para o Natan achar o Luiz Henrique e no momento que o Luiz Henrique corre o Capixaba dá um carrinho aquilo ali foi indigno de riso de acordo com o Léo o Juninho Capixaba já passou lá no terminal da Lagoa já então que ele já escorregou é longe para caramba ele passa direto e para mim a falha mais grosseira de todo o gol do Fluminense é do Max primeiro porque ele tenta adivinhar um lance um chute antes do jogador ir segundo porque ele estava mal posicionado e terceiro porque ele foi com a mão uma hora no lance com todo respeito eu não vi o Boeck levar esse gol eu não veria eu acho eu não consigo ver o Boeck levando um gol assim consigo ver o Boeck por exemplo levando um gol por falta de ação e tal mas um desse no meio do gol eu não consigo ver o Max falhou ele falhou de novo falhou novamente que custou caro como foi contra o Inter já é a segunda falha que custa diretamente pontos importantes ao Fortaleza não é uma falha por exemplo que num jogo que está 3x1 ele falhou eu falhei de um jogo que decidiu que é mais um ponto perdido talvez mais 3 como foi com o Inter e aí a situação vai se complicando a partir desse momento o Fortaleza teve a obrigação de cair em cima do Fluminense e o Fluminense jogou bem a Belão mesmo como o Thiago falou recuado o Fortaleza tentou chegou uma vez duas, três perdeu uma chance com o Romero que eu ainda acho que ele escorregou na hora da jogada ele já vem caindo na hora do chute eu acho que foi até o motivo que ele talvez tenha perdido o gol ou seja o gramado que dá também como deu contra o Alianza também tira infelizmente acho que tira mais do que dá e o Fortaleza tentou e eu queria destacar aqui a arbitragem horrorosa do Anderson Daron que normalmente eu até gosto dessas arbitragem mas hoje foi um completo pavor toda a arbitragem o pênalti do Moisés no primeiro momento eu achei que não foi e agora revendo eu já acho que foi se acha que é interpretativo não deveria voltar por exemplo o lance do Landasson como não deveria ter voltado o lance do Zé Roberto ontem no gol do Santos com o Ceará o que é interpretativo e o que não é as arbitragens contra os jogos dos clubes cearense são péssimas por exemplo a expulsão do Richard ontem esse lance com o Moisés hoje são péssimos eu não acho nem que é roubo não acho que é ruim a idade mesmo por quê? porque o Cano teve um gol que eu até agora estou achando que não está impedido eu não consigo ver o impedimento do Cano que seja o segundo gol do Fortaleza do Fluminense só que o primeiro erro é sempre que pesa mais e o Fortaleza sai para o indicado ele o Voivoda ele fez umas mudanças no segundo tempo que eu acho que piorou que já estava ruim pela primeira vez eu acho que ele mudou cedo ele mudou um pouco cedo eu acho que ele mudou cedo e não mudou certo eu acho que eu não teria tirado o Moisés ali o Moisés não estava me parecendo cansado para sair ainda acho que ele aguentava mais uns 10 minutos ele apesar dos pesares vinha sendo o jogador mais eficaz do Fortaleza no campo e tudo bem tirar o Romero porque como o jogo estava muito preso na defesa do Fluminense um jogador mais alto mais forte como o Kaiser pudesse ajudar mais só que o Fortaleza desse momento para frente quando ele muda o esquema de jogo quando ele traz o Crispim para jogar um pouco mais ali pela direita eu não entendi muito bem tecnicamente o que ele fez eu acho que ele trouxe o Zé Welleson para trás para a zaga que foi péssimo o Zé Welleson já vinha jogando mal no meu campo quando ele veio para a zaga foi pior ainda o Fortaleza ficou ainda mais perversivo contra o Fluminense foi o momento que o Fluminense cresceu no jogo o Caio Paulista do lado do Cano depois disso o Fortaleza retomou até pela base de desespero continuou perdendo várias chances foram 23 chutes a gol o Fortaleza não fez nenhum e a gente tem que levar aqui em consideração que o Fortaleza não vem jogando mal mas não adianta nada você ter 23 chances você o Fortaleza finalizou 90 vezes em 6 jogos é uma média boa mas que não adianta de nada se de 90 vezes que você finalizou você tem 3 gols um deles de pênalti um deles de pênalti se você finaliza 90 vezes e se todo jogo você levou o Fortaleza derrubou na boa parte dos jogos da temporada acho que quase o único time de primeira divisão que não fez gol no Fortaleza essa temporada foi o Alianza Lima o único uma vez que aqui no Castanhão fez levou gol nos dois jogos contra o Nível levou gol na Copa do Nordeste levou gol nos seis jogos da Copa do Brasileiro e sem puxar para a time de Série B a Copa também está lá o Bahia levou gol do Bahia levou gol do Esporte o Fortaleza tem um momento está muito mal na defesa não é de hoje a gente já vinha falando isso na Copa do Nordeste que o Fortaleza não vinha levando gols muito pela fragilidade dos adversários e hoje quando os adversários ficam um pouquinho melhor está levando então é muito preocupante muito preocupante a situação do Fortaleza nesse momento é o que eu posso falar é desesperador não tem o que falar é desesperador o Fortaleza novamente joga num esquema de jogo que não lhe permite e não tem no elenco um jogador às vezes para jogar a bola aérea e para trombar lá na frente não tem jogador não tem essa característica o Fortaleza hoje no desespero foi fazer de novo e não tinha esse jogador e uma coisa que caiu muito de rendimento por exemplo ano passado o Fortaleza venceu o Fluminense 2x0 no Maracanã dois gols de jogada aérea qual foi o último gol de jogada aérea que o Fortaleza fez esse ano você lembra? na Série A não fez nenhum na Libertadores também não que era uma coisa que era um dos trunfos do Fortaleza na temporada passada com o mesmo elenco praticamente com os mesmos batedores de bola parada com praticamente os mesmos cabeceadores se duvidar o último gol tenha sido na estreia do campeonato cearense do Tite se duvidar não dá o Pereira não tem gol essa temporada temporada passada ele fez 4 só no Brasileiro Cebacos também não tem nenhum Cebacos não fez gol é preocupante o Fortaleza não faz gol de bola parada e era um dos trunfos dos times do ano passado e não só isso leva muito gol de bola parada também apesar que hoje não saiu então joga o microfone aqui boa lá boa Luca meu irmão vamos seguir aqui falando agora dos destaques individuais do Fortaleza imagino que você vai tentar até consiga salvar alguém mas vamos começar pelo negativo cara eu acho que o Max vai ter que entrar nesse pódio principal é uma segunda falha grave na Série A grave grave praticamente complicar o próprio jogo porque contra o Inter foi isso é claro que a culpa ali não foi só dele tanto no jogo do Inter como também no jogo de hoje foi uma sucessão de falhas mas não dá para tomar gols assim um gol sabe assim a cada 20 jogos sabe uma falha dessa pode até ser passada mas são é um jogo dentro de casa sabe não dá para não dá para aceitar acho que o Luca descreveu até bem tecnicamente a falha dele posicionamento tentou antecipar ali uma ideia do que pudesse vir à finalização mas o Max ele entra muito nessa conta e aí é onde entra uma questão porque essa vai ser uma pauta isso aí eu já acho que o torcedor do Fortaleza vai até o jogo da quarta-feira e se o Max for titular e se por acaso o Fortaleza perder o jogo o Max pode fazer uma partida muito boa contra o Colo-Colo mas se tomar um gol aí o pessoal vai dizer tá vendo o Max tal não sei o que e aí vai ter aquela novela Marcelo Boec Fernando Miguel e eu acho que vai ser um problema para o Fortaleza até a janela e aí eu não sei se o Fortaleza vai em busca de um novo goleiro ou não certo eu ainda ainda não sei se o Fortaleza vai botar isso como prioridade mas o Max entra muito nessa responsabilidade também por essa derrota mas claro não foi só ele até porque se talvez o Max não tivesse tomado ali o gol o time talvez também estivesse empatando em casa no 0x0 Landazuri vai entrar também nesse meu pódio é um jogador que não deu certo mesmo no Fortaleza e eu falei isso aqui acho que no jogo comprou vitória pela Copa do Brasil não acho que vai melhorar significativamente não vai vai ser um jogador que possivelmente vai jogar no final no meio de semana vai ser um dos titulares e isso preocupa porque ele é muito irregular muito irregular não consegue sabe ter sequência sabe uma situação de de ir ganhando sabe aquela coisa de você disputa uma bola você perdeu uma aqui mas você está ganhando na próxima você está dando um passe certo você está conseguindo fazer uma uma jogada de linha de fundo o Landazuri não apresenta nada nada não tem nada no Landazuri que você olha e que sei lá um jogador ruim do Fortaleza em outros momentos como o Gabriel Dias em 2020 apresentava o Gabriel Dias era em 2020 dele foi muito ruim em 2019 ele foi bem então me parece ser um problema sério realmente o reserva do Tinga e o Tinga que não consegue ter sequência hoje mais uma vez não esteve em campo porque teve um problema lá no tornozelo com entosse com entosse então é um problema um problema que o Landazuri não parece ser a solução é outra peça que o Fortaleza também na janela e só em julho vai ter que ir atrás ou e aí uma outra possibilidade que é uma coisa que o Voivoda vai ter que ver algum outro jogador que possa fazer essa função será que o Zé Welleson possa exercer essa função um jogador pelo lado direito que possa ser tipo um lateral ou ele pensar quem sabe aí não sei se daria certo Felipe que já fez essa função mas ele vai ter que eu acho que encontrar uma peça melhor de encaixe pra tudo isso ele não vai ter nem tempo pra treinar ele vai ter que testar no jogo mesmo então é muito difícil imaginar o Landazuri entra também nesse pódio negativo outro que também foi muito mal cara deixa eu dar só uma olhadinha aqui rapidinho até porque teve alguns jogadores que realmente eu não gostei mas não vão entrar no pódio não cara eu vou ficar com é eu vou acabar escolhendo ele mesmo eu vou ficar com a partida do Romero eu acho que o Romero não conseguiu ter tanta presença da bola que sobrou pra ele ele acabou finalizando em cima do Fábio mérito pro Fábio também o Fábio é um goleiro muito ágil mas o Romero pouco participou e também não foi o cara de presença diária que se imaginava ainda acho que é o melhor atacante do Fortaleza mas esse foi um jogo que ele não foi bem ele não foi bem nessa partida até também porque ficou muito encaixotado lá na frente às vezes quando saía enfim não causava muito jogo então acho que pra mim esses três foram os piores daria pra citar outros mas por exemplo Lucas Lima eu achei que o Lucas Lima tava bem apagado mas me parecia que ele tava realmente com dificuldade de adaptação ao gramado o jogo do Lucas Lima é muito com gramado rápido e que ele consegue distribuir o jogo rapidamente eu acho que ele sentiu muito essa instabilidade do gramado boa boa vamos com os negativos também de Luca antes de a gente tentar salvar alguém Luca lá pro Vítara concorda aí com os negativos de Thiago Minhoca vou fazer uma alteração eu vou manter ele em terceiro com o Romero mesmo é um jogo que ele não não entendeu bem não conseguiu jogar eu acho que tem que nos piores não muito por ele mas muito pela característica do jogo né mas entra não jogou bem não entendeu o jogo não tentou dar uma alternativa ou não conseguiu vai ele mesmo em segundo lugar ao invés do Landazori eu vou ficar com o Zé Wellens eu acho que ele ainda foi pior que o Landazori o Landazori acho que das partidas hoje nem foi tão mal na verdade ele não apresentou muita coisa mas não foi tão mal assim e o gol do Fortaleza do Manuado foi uma jogada dele um belo lançamento inclusive pro Lucas Lima eu acho que ele muito dele muitas críticas hoje sobre ele é porque o gol do Moisés foi anulado inclusive mas eu não acho ele não acho que ele foi tão mal assim mas é aquela questão uma fase a gente não brinca quando o cara tá na zica tudo tá errado e não é diferente pro Landazori em segundo lugar pra mim fica o Zé Wellens jogou muito mal errou de tudo e mais um pouco no meio de campo quando foi pra trás ali no sistema defensivo também foi muito mal ele ficou em segundo lugar errou passes e pior ele teve uma bola no jogo inteiro foi o Max não tenho o que dizer não dá pro goleiro ter uma bola no jogo uma chance e falhar não dá não dá não dá mesmo sexta-feira eu tava num live no meu canal o Matelo Centro e eu tava comentando será que o Max tava em condição de jogar o jogo hoje porque ele não teve só o cotidinho ele teve realmente um problema no olho não disseram o mesmo que era mas ele teve um problema um pouquinho mais sério quanto o divido e eu fiquei me perguntando será que tava na hora mesmo do Max jogar será que ele tava bem técnicamente às vezes ele pode estar bem fisicamente mas será que ele tá pronto será que ele tá pulando bem na bola será que ele tá com tempo de jogo tempo de bola e até comentei fazendo um relacionamento a relação com o Felipe Alves no ano passado do clássico que fisicamente parecia bem chegou no clássico e falhou três gols ele era o titular ele passou perdeu ali uns três quatro jogos voltou e falhou os três gols os três gols e foi mal e continuou indo mal porque aquilo ali provavelmente abalhou a segurança dele a mesma coisa eu perguntei será que era eu fiquei me perguntando será que é hora mesmo de talvez botar o boete de novo no banco será que não dá pra o Max ir hoje no banco e esperar mais um pouco né talvez ali se readaptar se reanimar sei o titular mas pega aqui um dois jogos aqui no banco vai reacrimando e aí você volta o goleiro é a única posição que você de forma alguma pode botar um cara que não tava com condições físicas ideais o goleiro não dá pra jogar mesmo não dá mesmo não sei se ele tava bem fisicamente não sei mas claramente ele falhou claramente ele não teve um bom tempo de bola e custa caro então infelizmente hoje ele vai é muito difícil porque além de você não poder se dar o luxo de escalar um jogador que não tá 100% fisicamente com a posição emocionalmente também é uma posição que não dá pra você fazer rodízio não dá pra você ficar testando então é é muito difícil você encontrar um casar uma titularidade pra posição do gol quando o caso é que fica aí de forma longeva via de regra é difícil a gente conseguir encontrar alguém que preencha os requisitos pra uma posição tão essencial pro futebol quanto a do goleiro na minha opinião pelo menos a posição mais essencial mais crucial do jogo de futebol Mioca vamos agora com os destaques negativos meu cara com perdão com os destaques positivos eu fui tão negativo que eu tenho dois destaques negativos ia ter quatro dois de Mioca e dois C cara vamos lá acho que o Moisés ele ficou marcado no jogo por algumas situações uma delas eu entendo a raiva do torcedor e tipo assim eu talvez na pele do torcedor também eu teria me irritado ali no no gramado porque na hora que o Nino levanta o braço pedindo atendimento ele para de jogar fez um fair play certo o time perdeu por um a zero e ele poderia ir para cima do Nino Nino lesionado tentar tentar fazer uma jogada mas ele parou eu achei uma atitude honesta da parte dele achei uma atitude muito muito nobre da parte dele e que seria talvez até mais legal se o gol tivesse sido confirmado porque muito torcedor reclamou na hora ficou irritado na hora que o Moisés parou a jogada e ele fez um belíssimo gol fez um belíssimo gol ele estava sendo um jogador muito importante ele para mim sofreu a penalidade no primeiro tempo era um jogador que estava conseguindo realmente criar possibilidades em meio a um a um gramado muito difícil de se jogar ali tanto é que com 20 segundos dois jogadores fluminenses já caíram escorregando era um gramado muito ruim e o Moisés soube se adaptar a essa questão do gramado então acho que ele fez assim pelo lado do Fortaleza ele foi o melhor da partida teria sido acho que mais mais legal se sai o gol dele e até porque também o gol saiu aos oito do oito minutos do segundo tempo o jogo poderia ter ganhado outra cara um empate aí o Fortaleza ia se inflamar mais ainda e o fato de ter anulado o gol praticamente semoreceu mais o Fortaleza então pra mim ele vai como o melhor o outro que eu vou colocar como o segundo melhor eu acho que o Pikachu hoje pra mim eu achei bem mais participativo chamou mais o jogo depois da da saída do Tite ele até usou a braçadeira de capitão e muitas vezes ele tava ali sabe não parava pegava bola sofria falta então muitos momentos ele tava participando mais do jogo a jogada até caia muito mais pelo lado direito com ele então pra mim ele foi um jogador bem participativo e aí é aquela questão às vezes que que se fala do Pikachu hoje por exemplo ele foi muito mais participativo hoje o Pikachu não ficou omisso eu não senti o Pikachu omisso mas não teve o Pikachu que o torcedor tanto queria que é o Pikachu decisivo que tá ali jogando bem mas vai lá dar um passe dar uma assistência faz um gol e tal então faltou isso pro Pikachu mas assim o Pikachu tem muito crédito e eu acho que eu não consigo ter um terceiro nome sinceramente eu não consigo Hércules fez uma partida ok aí os jogadores que vieram do banco o Jussa fez uma jogada pela esquerda que poderia ter saído o gol ali o Robson também e Kaiser não tiveram tantas possibilidades acho que no geral é isso eu só acho que eu só vou ficar com eles dois o Pikachu e também o Justo mas é isso Luka pois bem eu vou colocar o Robson em terceiro lugar muito pela falta de opção mas ele quando entrou eu até olhei assim quando eu olhei ele entrando cara eu olhei assim caramba não tenho com medo no desespero e o Robson tá entrando porque a temporada do Robson é péssima mas eu achei que ele entrou bem ele movimentou ele trouxe o Portaísa de volta pro jogo naquele momento aí ele movimentou ele teve boa chance ele tentou ele brigou e queira ou não era o que o Fortaísa precisava talvez se ele tivesse sentado no lugar do Kaiser talvez o talvez o Fortaísa tivesse empatado no lance que o Kaiser perdeu cara a cara talvez ele tivesse empatado é porque o Robson vem jogando melhor que o Kaiser com o porém ainda de não ter seis milhões de reais no peso nas costas ainda tem esse porém então o Robson pra mim fica em terceiro porque dentre os piores ele foi o menos pior vamos aqui colocar nessa nessa lavada e segundo o Pikachu também bem participativo tentou buscou cruzou foi pra cima foi pra trás hoje muito porque ele precisava criar ele ficou distante do gol né ele precisou criar muito na ineficácia do Fortaleza ali pelo sistema sentiu muita falta do Felipe muita 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 falta do Felipe tem essa ineficácia da criação que passa muito pela ausência do Felipe ou seja não ter um jogador de rodagem sobrou pro sobrou justamente aí pro Pikachu mas ele foi bem primeiro em campo foi o Moisés tentou buscou fez gol mal no lado sofreu pênalti não marcado foi jogada que empurrou o Fluminense e quando ele saiu o Fortaleza teve muita dificuldade pra voltar pro jogo então realmente pra mim foi o meu encanto é um jogador que a cada jogo que passa eu começo a achar que ele vem me evoluindo na tomada de decisão cada jogo que vem passando eu tô vendo uma pouca mas tá indo tá indo aos poucos né e hoje novamente eu notei isso pra mim foi o meu encanto antes de a gente fechar a parte do Fortaleza depois eu vou trocar uma rápida ideia aqui com o Minhoca sem nem combinar sobre o Vitória mas só dá uma olhada mesmo na situação de classificação antes de virar pra esse tema eu queria destacar um aspecto desse lance de Moisés porque eu tenho uma opinião diferente da que o Minhoca apresentou e até entendo que é uma opinião que talvez não seja muito usual mas eu eu não acho que era um fair play assim muito necessário e eu acho que é uma decisão muito controversa do jogador é uma situação muito difícil para o jogador porque ali ele se vê uma encruzilhada de dois aspectos que formam a sua identidade né uma é a do coleguismo ele é um jogador de futebol e assim como ele outros jogadores de futebol é o que eu quero dizer nem assim como ele é que os jogadores de futebol como um todo são uma classe que vai cooperar em vários aspectos como qualquer classe como qualquer classe são profissionais que passam por uma história de carreira relação com a profissão muito peculiar aí diferente de quase todas as relações as profissões a de jogador de futebol profissional ela começa de forma muito precoce precisa ser levada muito a sério muito cedo isso faz com que a categoria ela tenha suas especificidades enxergo isso com naturalidade então vejo que ele tinha o aspecto do coleguismo ali e que é natural você ter empatia ter compaixão de certa forma mas ao mesmo tempo a encruzilhada se dá porque ele também é um jogador do Fortaleza um time que poderia ter chegado a um gol se ele tivesse seguido a jogada sem descumprir nenhuma regra do jogo eu não vou dizer que a lesão faz parte do futebol porque muita gente pode dizer que não no regulamento não sei o que vou falar que a lesão ela é um aspecto do futebol ela existe no futebol como qualquer esporte basicamente existe a lesão é um cenário muitos esportes que eu acompanho inclusive encerram a disputa a partir de uma lesão acontece e não estou falando só de esporte de combate não as vezes você está num esporte como tênis por exemplo uma lesão acontece perde o jogo é isso aí faz parte do jogo é um aspecto do jogo e ali naquele caso não houve uma lesão preocupante não preocupação com um atendimento imediato não é um choque de cabeça não é um jogador que cai no chão do nada e apaga é um jogador que sente a lesão muscular e assim eu entenderia se Moisés tivesse olhado daquilo daquilo ali pega a bola feita a diagonal ali da lateral do gramado para dentro cruzada a bola tentado um drible qualquer coisa se fosse com o meu time se fosse um jogador do meu time eu teria ficado chateado sendo bem claro eu teria ficado chateado eu teria ficado puto na verdade com o Moisés agora estou colocando aqui a paixão também para falar e estou dizendo se fosse no meu time eu teria ficado puto com o Moisés mas estou trazendo esses outros aspectos do coleguismo da camaradagem por entender que é um profissional é um ser humano complexo com várias nuances e entendo estou tentando enxergar ali a raiz da decisão que ele tomou mas queria trazer aqui o meu ponto de vista não vou apontar o dedo para ele dizer que ele está errado justamente porque eu trouxe esse outro aspecto do coleguismo da empatia acho que é uma coisa natural mas eu entenderia se ele tivesse partido para cima porque como eu disse não é um choque de cabeça não é um jogador que desmaiou ali foi uma lesão de uma lesão muscular uma lesão que eu acho que é um aspecto natural do futebol e eu particularmente não gostei não teria gostado principalmente da decisão de Moisés se tivesse visto como alguém que gosta de futebol você olha e fala pô legal o cara se preocupou ali uma coisa meio romântica uma coisa do fair play do bombocismo não vou apontar o dedo para o bombocismo mas acho que no futebol tem o seu lugar tem o seu momento e não acho que seria errado por exemplo se ele tivesse pegar a bola e partido para dentro eu queria trazer esse aspecto se vocês quiserem comentar fique à vontade Minhoca já trouxe uma visão Luca não tratou exatamente mas fique à vontade eu queria eu queria eu não vou mentir eu acho que é muito contexto sabe Celso eu acho que na maior parte dos contextos eu nem fico para mim indiferente esse momento esse lance eu não trato ele como decisivo para o jogo mas eu trato aqui com uma questão de muita importância porque eu também não julgaria para o Moisés se ele fosse para cima independente se ele fosse jogador do Fortaleza ou não eu não ficaria com raiva por quê? o Fluminense fez cera desde o momento que ele fez gol o Fluminense fez cera cera mesmo e o Fluminense não tomou um cartão por cera um cartão por cera nenhum e fez cera desde os nove meses do primeiro tempo daí que fez o gol o Fluminense fez cera agora o Sembario toma cartão porque a bola é atrasada na hora de bater um lateral com cinco minutos de jogo contra o Botafogo então o Fluminense fez seu jogo inteiro e não teve cartão então essa é a primeira situação a segunda situação foi na lesão do Tite que o Fluminense não queria parar o jogo o Tite cai no chão sangrando e o Fluminense quer continuar jogando ou seja não teve fair play jogador que tem que ser substituído lesão bonita seu cachorro bonito tá querendo participar do comentário da opinião e o terceiro momento cara pra mim é o mais grosseiro de todos que no primeiro tempo tem um cruzamento que o Fluminense tira e a bola bate no bate no darom e pela regra realmente a bola tem que voltar pro Fluminense porém pra quem tava assistindo o lance aquela bola ia voltar pro Fortaleza que tinha três jogadores de Fortaleza um inclusive provavelmente em chance de chute pra frente do gol e era o Hércules que é os melhores finalizadores de muita distância do Fortaleza exatamente ou seja o que o Fluminense faz? devolve a bola pro Fortaleza porque sabia que a bola ia voltar pro Fortaleza mesmo que isso fosse um chutão não ali pra mim era o momento de fair play então aquela questão faltou o Moisés entender o contexto do jogo na hora do fair play eu acho é isso achei bonito legal mas acho que faltou entender o contexto teu time é lanterna teu time é adversário se fosse ao contrário provavelmente não fare o fair play porque teve oportunidades pra isso no primeiro tempo e não fez então cara é aquela questão normalmente as coisas não é olho por olho dente por dente mas tem situações que tem que ser essa era uma delas faltou pro Moisés talvez entender o que tá acontecendo com o Fortaleza final da Copa do Mundo Brasil 98 Brasil tomando de 2x0 na França jogador da França cai pra pra fazer cera o rival jogava lateral e a gente mudava como o esporte é de mundo né tu tá na tela do brasileiro tu não tem uma vitória em 6 jogos cara desculpa Nino é chato mas cara é do jogo é do jogo corpo é uma máquina mora quebra infelizmente não foi dividida não foi o lance que o Vornal do do Fortaleza foi no ponto não tomo raiva disso pra mim é diferente mas essa questão é essa faltou ali entendimento do contexto do jogo e do Fortaleza é como eu tava mencionando Celso pra mim eu se eu fosse também torcedor ali na hora eu teria ficado muito irritado com a situação perdendo de 1x0 como disse o Luca na lanterna do campeonato precisando empatar o jogo e tudo mais e por isso que eu falei que ficou muito legal com o gol dele logo após entendeu porque é como se ele tivesse feito tudo certo na prática entendeu porque assim se fala muito assim só pra contextualizar no futebol brasileiro não há fair play praticamente não há fair play isso é tão inusitado porque o fair play na verdade é um mau uso do fair play quando há o fair play como foi o caso do Moisés a gente até debate essa situação aconteceu isso com o Rodrigo Caio e Jô eu lembro demais nesse eu fiquei irritado por exemplo o Rodrigo Caio tá vendo não é por isso que eu tô dizendo eu entendo a raiva do torcedor do Fortaleza certo mas obviamente eu não vou ser maluco de dizer o que o Rodrigo Caio fez e o que o Moisés fez é algo errado não é algo errado é uma escolha pessoal dele que aí ele tem que pagar também pelo contexto que ele tá inserido o time não tá bem o time tá na zona de rebaixamento o time é lanterna o time precisava vencer e essa atitude dele irritou muita gente então eu acho que a gente só não pode condenar o gesto certo condenar o gesto certo então ao mesmo tempo se ele tá nem aí faz igual a 99,7% dos jogadores do Brasil que é que se dane eu vou pra cima o Fluminense não ia fazer isso mas é por isso que eu tô dizendo assim eu não acho que é uma questão de clube áculo e DCUD é do ser humano é do indivíduo talvez nenhum outro jogador do Fortaleza talvez tivesse feito isso o Limpieta ia pra cima o Robson ia pra cima o Romero ia pra cima ia estar a pouco o Moisés não quis fazer isso então eu acho que eu aplaudo a atitude dele como ser humano sério eu aplaudo a atitude dele como ser humano agora claro no contexto do jogo realmente ele perdeu uma chance de ataque que eu nem sei se teria realmente uma boa jogada de ataque porque não é que tava por exemplo só pra e aí também pra explicar o contexto já aconteceu uma vez acho que foi na Inglaterra enfim foi lá na Europa um cruzamento na área o goleiro tá deitado no chão reclamando de dor e o cara pega a bola com a mão e ele diz peraí parou 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 tem que atender o cara aí entendeu ele percebeu na hora que ele não pedia ele tava ali com o gol mas é isso que eu tô dizendo pra mim é diferente aí a gente tem um cara no chão isso depende do contexto é uma situação que você não é isso que eu tô dizendo esse contexto específico do Moisés era uma jogada na esquerda que até tinha uma uma defesa a questão é que ele passaria facilmente pelo Nino já tinha passado é tinha três jogadores não era um lance não era um lance Moisés de Nino e o gol ou Moisés de Nino e o Fábio entendeu era tinha ali uma recomposição tinha uma cobertura a questão toda foi porque eu acho que a irritação foi por ter disso poxa a gente tá precisando fazer o gol tu para cara se for pra parar que pare o Fluminense entendeu ou que pare o ato dar um com que pare o jogo não você que tá precisando fazer o gol então nesse ponto eu entendo mas volta a ressaltar a atitude do Moisés não tem que ser condenável tem que ser condenável você pode criticar porque você queria que ele continuasse na jogada como tantos outros jogadores fazem aqui no Brasil e na América do Sul eu acho que é isso é como eu tô pontuando aqui mas pra deixar claro não vou apontar o dedo pra Moisés por bom mocismo um cara que demonstrou empatia e compaixão porém como eu falei acho que tem contextos e contextos e acho que esse lance foi bem simples mas dito isso a gente encerra aqui a nossa análise sobre esse compromisso do Fortaleza e eu me despeço aqui de Luca Laprovita é quarta-feira obrigado Luca até breve vamos lá antes de a gente falar da Vitória Minhoca vou fazer aquela aquela inveja pra gente e o Rodrigo Carvalho vai trazer aí pra tela um pedacinho do paraíso e é claro que eu tô falando de Porto de Galinhas e eu tô falando do Vilagem Porto de Galinhas pra quem tá acompanhando a gente aqui na live tá podendo ver o que esse lugar tem de espetacular tá nas águas mornas e cristalinas do litoral sul de Pernambuco na praia de Porto de Galinhas a gente encontra um pedacinho ainda mais especial desse paraíso que é o Vilagem Porto de Galinhas um lugar feito pra que você viva uma experiência inesquecível ao lado das pessoas que você mais ama e a gente tem um super código inclusive lá que garante 20% de desconto pra você no valor mais baixo que você pode encontrar pra uma diária no Vilagem que é no site do Vilagem vilagemportoigalinhas.com.br você escolhe ali a sua o dia que você quer se hospedar a forma de hospedagem se é apartamento se é no Bangalô e aí você utiliza o nosso código podcast45 vai ver a mágica acontecer nos seus olhos 20% de desconto aí na hora direto ali no site até apareço nesse comercial que a galera que tá acompanhando nossa live tá acompanhando também em uma das minhas visitas ao Vilagem um desses momentos inesquecíveis que eu e minha família carregamos e sou cobrado constantemente pela criançada aqui e por minha companheira também por nosso breve retorno lá ao Vilagem então em breve espero poder voltar por lá tá mas dito isso lá vilagemportigalinhas.com.br você utiliza aí o nosso site tem aí reservas nessa barra azul aí na parte de cima do site você clica faz a sua simulação aí como o Rodrigo tá mostrando e no fim depois que você for colocar consultar você vai ter um espaço pra colocar o nosso código podcast45 facinho você consegue 20% de desconto tá bom dá um pulinho por lá tenho certeza que você vai velho achar um lugar inacreditável pode ter certeza agora Mioca pra gente fechar aqui o nosso programa vamos falar rapidamente aí dessa vitória do Vitória que venceu a a sua mais um compromisso aí na na série C venceu a equipe do Confiança 3 a 0 com gols de Gabriel Santiago e Rafinha marcando duas vezes esse resultado inclusive joga a equipe sergipana pra dentro do Z4 da série C pois é né a equipe sai do Z4 uma vitória muito relevante o Confiança que tinha vencido na rodada passada até o Ferroviário daqui vinha com confiança fazendo um trocadilho e o Vitória confirmou um resultado bem contundente o grande problema do Vitória que estava na temporada era a quantidade de gols a equipe até tinha um bom sistema defensivo tomava poucos gols mas também não fazia muitos gols então quando tomava o gol era quase certeza de derrota e toda vez que o jogo passava fazia ali um gol era no máximo um a zero então essa vitória de 3 a 0 hoje foi uma vitória bem importante pra equipe baiana porque sai do Z4 e dar aquele primeiro passo na recuperação acho que o primeiro ponto do Vitória é tentar manter uma regularidade de pontos que não vinha acontecendo Vitória vinha encontrando muitos tropeços nesse meio largando muito mal acho que ainda é muito cedo pra gente falar de G8 embora ainda há tempo de buscar esse G8 tá muito embolado a Série C tem muita equipe muito próxima tá tendo muita disputa mas o Vitória como largou muito mal pra ele entrar nessa disputa do G8 ele precisa de uma sequência de resultados pontuando claro tentando emendar a maioria das vezes com vitória e aí a equipe conseguiu esse resultado acho que o mais importante era ter essa vitória por conta até mesmo da situação de não gerar efeitos drásticos que já aconteceram com o próprio time nessa temporada ou seja se tivesse uma derrota dentro de casa ou se tivesse empatado contra o Confiança aumentaria de novo a pressão em cima do elenco em cima do treinador e aí uma nova mudança uma nova situação tudo aquilo que o Vitória tem atravessado em toda temporada né o Vitória não teve nenhum momento assim de tranquilidade ainda não tá tranquilo embora tenha saído do Z4 mas ele dá aquele primeiro passo pra uma recuperação na próxima rodada eu até tava tentando dar uma olhada aqui vai enfrentar o Campinense Campinense que tá logo acima dele jogo fora de casa o Campinense que foi campeão paraibano né ontem e fechou ali o pessoal da Copa do Nordeste então é um jogo muito importante pra equipe do Vitória no próximo final de semana então é um jogo que a equipe vai ter que fazer de tudo pra ver se consegue buscar a primeira Vitória fora de casa porque é onde o Vitória ainda também precisa melhorar o seu desempenho momento chave né o momento chave inclusive do Vitória né porque enfrentou e venceu confiança e é aquela coisa né você quando vai disputar uma competição de 38 rodadas você precisa sempre fazer um novo balizamento dos adversários que você tá enfrentando pra saber em que faixa da tabela eles estão pra que você entenda o tamanho da importância desse resultado enquanto confiança é um desses casos né o Fortaleza o Vitória entrou nessa rodada um ponto atrás do confiança né dentro da zona de rebaixamento e um ponto atrás do confiança tinha quatro enquanto a equipe sergipana já tinha os cinco pontos que tem agora e foi uma das equipes que o Vitória ultrapassou passou também a equipe do Brasil de pelotas né e quando você destaca ainda que vai enfrentar o Campinense é o time que tá mais uma vez logo uma posição acima quanto mais adversário você puder trazer pra confusão e puder colocar entre você e a zona de rebaixamento melhor ainda mais se você tá pensando em promover algum tipo de reviravolta em suas metas né porque como você mesmo destacou o Vitória começou a competição dando indícios de que ia tentar permanecer na Série C seria esse o objetivo talvez até seja ainda o Vitória ainda precisa se consolidar na Série C antes de tentar mirar começar a mirar o acesso né e vamos ver agora se consegue emendar uma sequência de pontos enfrentando dois adversários diretos né Mião eu acredito que esse jogo contra o Campinense ele não é fácil eu tava até dando uma olhada aqui rápido o Campinense jogando em casa ainda não perdeu foi uma vitória e dois empates ou seja não vai ser um jogo tranquilo né jogar lá em Campina Grande nunca é tranquilo o Campinense é muito bom tem um mando muito forte mas isso também traz um pouco de uma possibilidade que eu acho que a torcida do Vitória até tem mostrado muito apoio naquilo que é possível não é da mesma proporção de antes mas eu acho que a torcida do Vitória ela tá um passo de abraçar essa equipe basta essa equipe começar a trazer uma sequência de bons resultados que aí eu acho que pode ter o efeito multiplicador né você consegue um bom resultado lá em Campina Grande aí depois você apresenta um bom resultado depois dentro de casa e aí não tem dúvida né o Vitória pela camisa que tem pelo peso que tem pela torcida que tem uma sequência de resultados positivos que faria até o Vitória começar a alavancar e esse é o momento porque a gente tá na sétima rodada sétima sétima rodada então assim a gente já tá começando o segundo terço do campeonato porque são 19 então basicamente a gente tá começando esse segundo terço esse é o momento pra recuperação pra tentar no último terço você se consolidar no G8 né se no primeiro você esteve sempre ali na zona de rebaixamento esse segundo é de recuperação verdade sair do Z4 ficar no bolo e quem sabe na reta final que é o momento principal entrar nesse G8 então é o momento do recomeço do Vitória nessa série C boa companheiro vamos chegando ao fim aqui de mais um programa de mais um telecast analisamos aqui de forma mais aprofundada a virada do Santa Cruz e a derrota da equipe do Fortaleza falamos também rapidamente sobre a goleada do Vitória sobre o Confiança dito isso agradeço aqui imensamente as participações de Tiago Minhoca que segue comigo aqui até o fim do programa Luca Laprovitra que esteve com a gente também assim como Clismangama e o meu caríssimo Felipe Assis o programa tem a edição de áudio de Marcelo Filho e a nossa live teve a direção de Rodrigo Carvalho muito obrigado a todos uma ótima semana até a próxima valeu tchau 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 Tchau